Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um Vai Vendo Podcast, o primeiro de 2022. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo, rapaziada. Feliz ano novo a galera que tá aqui, presente com a gente, nos acompanhou em 2021 e vai acompanhar muito mais em 2022. Se Deus quiser. Novo ano, novos planos. Vocês estão ligados que a gente já tá com um quadro novo. Quem ainda não assistiu depois do episódio de hoje, chega lá e assiste, a gente tá fazendo Tarly List, vai sair mais essa semana. Então, cara, a gente vai chegar em 2022 com tudo, tá bom? Então acompanha, se inscreve, chega nas nossas redes sociais também e vem com a gente. Lembrando que a gente tá com o nosso Pix aqui em cima, então a gente tá sempre usando esse e-mail pra conseguir interagir mais com vocês. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram, obrigatoriamente que seja respondida, manda aqui no Pix, chat Pix aqui em cima, no QR Code ou aqui embaixo na descrição. Estou sempre com ele aqui, com um besonho. Salve, rapaziada. É sempre um prazer estar trazendo esse conteúdo pra vocês. Você esqueceu de se apresentar. O cara que tá comigo é o segundo. É verdade. Mas não tem problema, vocês já conhecem um homem aqui. E hoje, e hoje, por conta da cobrança de muitos que nos acompanham. Pô, o primeiro episódio, o segundo foram de lutadores. Aí depois disso, vocês nunca mais trouxeram. O problema é resolvido. Exato. Hoje aqui com a gente, Luan Vinicius, lutador de boxe. Se apresenta pra rapaziada aí, irmão. Fala, galera. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar aqui. Tá sendo uma honra. E meu nome é Luan Vinicius, eu sou atleta de boxe aí, já tem mais de 10 anos. Eu fiz parte da seleção brasileira, tenho mais de 100 lutas aí. Hoje eu faço parte da comissão de esporto do exército, sou sargento do exército brasileiro. E graças tudo aí, tudo ao meu esporte, que é o boxe. Pô, e aí pra tu ver essa parada, porque o boxe, pelo que eu percebo, não é uma parada que tá tão no mainstream. Quer dizer, agora tá muito essa parada de boxe entre celebridade e tal, youtuber. Mas o boxe e tal, o boxe... Raiz. Raiz. Eu acho que tá perdendo força. O que tu acha dessa parada? É, então, eu tenho... Aqui no Brasil, realmente, tipo, vamos dizer assim, o MMA tem uma visibilidade muito maior que o boxe. Hoje, mas hoje a gente vem conquistando esse espaço de novo. A gente tá tendo resultados aí, tipo, incríveis. Como no boxe profissional, como nas Olimpíadas. A gente teve aí, eu acho que nessas últimas Olimpíadas, a gente teve três medalhas olímpicas. Um ouro, uma prata e um bronze. Então, tipo, a gente tá ganhando espaço e o nosso boxe merece respeito, merece aquela visibilidade. Sim, e o moleque do ouro foi muito brabo, o moleque. Foi muito tirado, irmão. Ele tinha perdido os dois rounds e só podia nocautear. E não tinha tido nenhum nocaute, eu acho, na Olimpíada. Eu tinha tido uma parada assim. É, só um pouquíssimo. Foi assim, naqueles últimos segundos. Predestinado, maluco. Foi absurdo. Eu quase chorei. Conheço ele, né? Eu morei com ele muitos anos lá na seleção. Então, cara, foi assim, incrível. Tipo, eu acho que eu nunca... Se eu estivesse lutando, eu não teria sentido essa emoção que foi. Pô, tu lutou na seleção também? Fui. Fiz parte da seleção durante dois anos. Logo depois da Olimpíada do Rio 2016, eu entrei na seleção e aí, com isso, viajei, fui pra algumas campeonatos internacionais. E no meio desse processo todo, a gente tinha um sonho de chegar na Olimpíada de Tóquio, só que aí tive uns problemas, eles diminuíram as categorias e aí acabou cortando minha categoria. Mas ainda é um objetivo. É um objetivo estar voltando pra seleção e buscar a Olimpíada de Paris. Justo. Ah, e tu é novo também? Você tem quantos anos? Eu tô com 26. 26. Ah, dá pra chegar? É, dá pra chegar. É completamente possível. Mas como é que, cara, como é que essa experiência de tu chegar e falar, irmão, representa o meu esporte na seleção? Tu chegar e poder falar isso aí? Cara, assim, é absurdo. Pra mim sempre foi um sonho. Eu vivo no esporte aí desde quatro anos de idade. Eu faço parte do esporte. Tipo, eu era atleta de judô. Vim vindo. Meu pai veio do jiu-jitsu. Então, cara, sempre foi um sonho você estar ali entre os melhores. Você chegar numa seleção brasileira. Então, é, pô, a minha primeira competição, eu parecia que eu tava indo lutar pela minha primeira vez. É uma sensação incrível. Pô, e tu, o teu pai era do judô, o pai era do jiu-jitsu, tu chegou a lutar judô e aí tu migrou pro boxe. Tu foi o primeiro striker da família. É, mas me preocupou do meu pai, mano. Ele que me levou. Eu sempre fui do judô. Comecei no judô. Meu pai era do jiu-jitsu, então, tipo, era tudo ali, kimono, mesmo espalhado na casa inteira. Mas aí meu pai sempre conheceu a galera do MMA, tipo, aí tinha uns treininhos de boxe. Aí ele falou, cara, vamos lá. Aí eu fui. Eu fui, fui treinando, fui treinando. Eu falei, pô, tu não quer lutar, não? Eu falei, pô, vambora. Vamos ver como é que é isso aí. E aí eu lutei e, meu irmão, depois da primeira luta eu me apaixonei. Falei, cara, eu não quero mais saber de kimono, eu quero... Quero sair da mão, cara. É isso. E tu consegue se imaginar sem competir? Tipo assim, só treinando boxe de rolê? Ou tu vai até querer sempre estar competindo, saindo na mão com o nego de outro país? É. Mano, eu não consigo mais viver, tipo assim, do boxe como hobby. Tipo, eu tô de férias, eu tô sentindo, eu sinto falta daquela adrenalina de, meu irmão, até do sofrimento, que é de tirar peso, eu sinto falta. Eu quero estar ali dentro da competição, viajando, lutando com os melhores. E desse campeonato aí que tu disputou, quais que tu leva, assim, pra tu, porra, esse aí foi brabo? Cara, eu fui pro... Assim, meu primeiro campeonato internacional foi em Porto Rico. E era um campeonato muito tradicional lá, é o Tchau Point. E eu lutei com adversários, assim, de um nível muito grande. E pra minha primeira competição internacional, eu fiquei em terceiro lugar. Então, assim, só que no boxe, cara, a gente tem... Meu irmão, se tu for lutar o campeonato de esquina, você vai estar sentindo adrenalina. Então, tipo, qualquer campeonato, você tem aquela emoção de estar lutando e de ter uma certa importância. Mano, essa parada é mó doideira, porque, por exemplo, no jiu-jitsu, te dá aquele frio na barriga também. Eu falo que eu já treinei, você já treinou, já competi, o Segui já competiu também. Só que, pô, o boxe, mano, em qualquer momento, tu pode ser apagado. Porque, por exemplo, você vai ser apagado no jiu-jitsu, você sabe que você pode ser apagado em qualquer momento. Por exemplo, o cara encaixou o golpe e você corre o risco ali de dar até as tapinhas. Naquele momento, você fala, é, eu estou sujeito a apagar. Sim, você está consciente naquele momento. Eu posso evitar isso. Exato. No boxe, assim, veio o capô. É, exato. Em segundo, às vezes, tu está ali, tu está batendo, acabou, pum, de porra, meu irmão, ué, onde é que eu estou? É, você vai ser mó doideira. Tu vê várias lutas acontecendo isso, tá ligado? O maluco está, aí o maluco levanta assim, tipo, o que aconteceu? Aí o nego fica falando, pô, o maluco, pô, quis continuar a luta, nada a ver. Só que o nego não se liga, que o cara dormiu, tá ligado? Não esquece que o que aconteceu e a corda começou a funcionar. Acabou de dar o exemplo, né, do Ebert, mano, no final olímpico, aí, tipo, perdendo a luta e nocauteou, tipo, acabou. É a emoção mais. O cara levanta assim, caralho, o que aconteceu? E, pô, e como é que é isso? A emoção de dar um nocaute no cara? Tipo, tu está lutando ali, tu está esperando e, pum, acertou. Acabou, ganhei, fechou aqui. Pô, pra te falar, é bom demais, mano. Muito bom tu baguete. É, eu não quis ser nocauteado, né? Pô, chega ali, pô, dá a mão, daqui a pouco tu olha pra frente, o cara não está nem mais nocauteado, nem tá de ser no chão. Pô, é absurdo, é muito bom, mano. É isso que eu te pergunto, o que vocês competem é o amador? É, assim, se o amador, que eu vejo na Olimpíada, pô, jogou com o luto no nível altíssimo, tá ligado? Por que que é amador, tá ligado? É uma palavra, até mudou agora, hoje eles chamam de boxe open. Não é mais o boxe amador, até por questão disso, tipo, não é amador. O nível é muito alto, mano. O cara tá lutando uma Olimpíada, como é que ele vai ser amador? Tipo, a gente treina duas vezes por dia, bate mais de cinco horas de treinamento diário, tipo, não tem como isso ser amador. Então, eles até mudaram o nome, hoje em dia é boxe open, né? E hoje a gente se semelha muito com, vamos dizer assim, com boxe profissional, que eles chamam. A única diferença é a quantidade de rounds e que a gente luta de camiseta. Mas hoje a gente já não luta de capacete, então, tipo, é a mesma coisa. Vai ser do mesmo jeito que o novo profissional. É, a mesma coisa. É porque o ponto que eu queria falar, porque eu acho que nesse open agora, no caso, é porque se o cara for nocauteado, acaba, né? E no profissional, eu acho que o cara pode levantar, não tem essa parada. É, assim, no boxe open, tipo, a gente não pode tomar três contagens protetoras no mesmo round. Você tomar três contagens protetoras no mesmo round, encerra a luta, é como se fosse um nocaute técnico. E o juiz também tem esse poder, tipo, se você tomar uma queda, levantar e não tiver bem, o juiz tem esse poder de encerrar a luta. O boxe profissional é um pouco mais, a galera deixa seguir um pouquinho mais. Entendi. E você tava falando em termos de competição, nessa competição que você foi. Você tem mais de uma luta na própria competição? Tem, tem. Pô, é não é tipo, por exemplo, a MMA, que você tem uma luta marcada, tu vai dar a luta ali e acabou. Não, é, geralmente a gente faz de quatro a cinco lutas por competição. Caralho. E aí, no boxing em si, tipo, a gente pesa no dia que luta, né? No dia, justo. Então, a gente tira o peso, pesa, vai lutar, recupera, na verdade, pesa, recupera o peso, vai lutar, e aí você ganhando, você já luta no dia seguinte. Então, tu sai da luta, tu já vai tirar o peso pro dia seguinte. Pô, a gente tem que manter sempre o peso. Tem que manter, independente do dia que for, tem que manter o peso. É, o nosso peso fica assim, subindo e descendo. Pô, pior do que a MMA, então. Que o cara tem uma luta marcada, depois ele recupera o peso e corre. A galera, assim, a galera da MMA tira até um pouquinho mais de peso que a gente. Só que o problema é que a gente tira, pô, cinco, seis quilos, só que a gente tem que mesmo, na semana da competição, o peso sobe, quatro quilos, desce, sobe, desce, sobe, desce até o final. E tu se sente tranquilo fazendo essa parada hoje em dia? Da perda de peso e ganho ali, pá? Ah, sim, eu já tô um pouco acostumado. Tipo, eu tenho até um apoio, né? Tipo, o Confia no Doc, que tem um nutricionista e um hortomolecular que me dão um apoio, um suporte. Eles são bravos, mano. Eles não tinham outro canal que... Tem, eles têm um canal, pô. Tem um canal. Pô, eu lembro desses caras. Pô, esses caras já estão na internet há um tempo, mano. Eles treinam no Vitória também, não treinam? É, eles fazem crossfit lá. Eles são bravos. É, Everton. É, Everton e o Gustavo. Pô, tô ligado, mano. Esses malucos parecem gente boa de barro. Eles são parceiros do Léo também, do Léo Estrona. Ah, é? Ah, é. Pô, chega aí também, velho. Ah, chega aí, gente. Chega aí, pô. São gente boa demais, eles vão ajudar aí. Então, eu já tenho, assim, muitos anos já perdendo peso, né? Nessa perda de peso. Então, eu já sei mais ou menos o caminho ali. Eles me ajudam. Eu tenho um preparador físico, que é o Renato. Então, tem toda ali uma estrutura por trás. E tu não se sente desgastado, não? Cara, assim, eu, nesse ciclo olímpico, eu lutava na categoria de 60 quilos. Tipo, então, era uma categoria muito boa, assim, pra mim. E com esse corte de categoria, eu fiquei meio sem saber o que eu fazia. Se eu subia, se eu descia. Então, e eu optei pelo mais difícil. Eu optei em descer o peso. Tipo, hoje em dia eu luto de 57 quilos. Então, tipo, eu tenho um desgaste um pouco maior pra certa competição. Então, esse ano até é um ano que eu tô pensando em subir de novo de categoria. Pra mudar de categoria. Porque é um desgaste grande. Tipo, eu não perco só, assim, gordura. Eu já não tenho quase nada de gordura. Então, eu perco muito líquido e acabo perdendo um pouco de músculo. E eu tiro um pouco do meu rendimento. Então, esse ano é um ano que eu vou sentar com todo mundo. Vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou mudar de categoria ou não. Até na saúde mental, né? Às vezes você pode ficar mais estressado e tal. Tá cortando demais. Pô, semana de luta, meu irmão, se tranca no quarto, ninguém fala comigo. Porque ninguém toma uma patada, né? E pô, e como é que é essa parada do psicológico pra você? Tipo, na luta. Fala assim, cara, tem hora pra... Isso foi até a parada que o Johnson falou. Tem hora marcada pra sair na porrada. Como é que é essa parada pra você? Cara, o psicológico eu acho que hoje em dia é mais importante do que o próprio treinamento. Tem gente que é leão de academia e chega na hora da luta e, meu irmão, não consegue render nada. Tipo, você... Pô, eu tenho até a rotina pra começar a aquecer. Não sei quantas lutas antes eu já começo a aquecer. Eu faço a mesma coisa sempre pra, meu irmão, não dar nada de errado. Metódico, Constância. Pô, é foda, né, mano? Porque o que você falou, né? Eu já... Pô, no jiu-jitsu. Vou dar o exemplo do jiu-jitsu. Eu já treinei com muita gente foda, tá ligado? Que... Porra, no tatame ali dentro da academia, É brabo, porra. Pega todo mundo, mas aí, cara, no campeonato tu não consegue desenvolver. E, tipo assim, tu vê que... Pô, tudo bem que o campeonato é tu e o outro cara. Ali, às vezes, pô, o outro cara tem o mérito e tudo mais. Mas tu vê que ele, pô, ele não consegue dar tudo o que ele geralmente dá, sabe? Não foi por falta de oportunidade. Ele não conseguiu desenvolver. Ele não consegue desenvolver. E eu acho que essa parte do psicológico é muito importante pra todos os atletas. Acho que pega muito. Inclusive, muitos atletas têm acompanhamento psicológico, né? Mas a maioria hoje dos atletas tem um acompanhamento. Exato. Porque, cara, a gente já passa por uma rotina muito estressante de treinamento. Por mais que você pode gostar do esporte que você faz, mas é desgastante, é cansativo, tem lesão. Principalmente pra gente que é lutador, tem essa fase de perda de peso que, meu irmão, tu fica mais estressado ainda. Eu sou a pessoa mais calma do mundo, mas tirando peso, não dá, meu irmão. Nem fala comigo que é melhor. Justo. E tu falou de lesão. Pra boxe é muito comum ter a lesão no punho, né? Sim. É a lesão muito feliz que realmente acontece bastante, né? Eu, esse ano aí, eu competi bem pouco, porque eu tive uma lesão na mão que, em 13 anos de esporte, foi o primeiro ano que eu fiquei fora do Campeonato Nacional, por conta de uma lesão na mão. Eu tive uma fissura e uma lesão na bainha sagital da mão. Ah, né? Então, tipo, me prejudicou bastante. Esse ano foi, assim, péssimo. Tipo, eu fiz a seletiva do Mundial Militar. E aí, eu ganhei a primeira luta, só que eu tomei uma cabeçada, abri um rombo no meio da testa. E aí, eu não pude fazer a final. E aí, voltei, depois me recuperei, fui voltando a treinar, 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 focado no Campeonato Nacional, né? Que é, geralmente, em dezembro, aí, iniciozinho de dezembro. E aí, eu tive essa lesão na mão, que me deixou de fora. E ainda consegui participar de mais um campeonato. Fui pro Campeonato Mineiro, fui campeão, ainda fui o melhor atleta lá da competição. E agora é focar na recuperação em 2022, aí, lutar tudo. Fui pro Campeonato... Até parar em Paris. É, campeonato na areia da praia, a gente vai lutar, preparado. Pega uns gringos assim, né? É. Irmão, tu já treinou lá fora? Porque, outra parada, é... Como é que seria o processo pra você se tornar um profissional? No caso, sem ser o boxe open, tá ligado? Qual a diferença do cara que luta o boxe open, pro cara que é profissional, de fato, sei lá. Não sei se é carteira assinada de boxe, é alguma credencial. É, então, assim, no boxe profissional, a gente tem aquela parte do empresário, né? Que vai... E aqui no Brasil, não tem. Não existe. Se a gente... Se você falar, pô, vou pro boxe profissional aqui no Brasil, você não vai conseguir viver. Tipo, é horrível. Você tem que ir lá pra fora. E lá pra fora tem as grandes empresas. Tem a Top Rank, tem a Golden Boy. E aí, geralmente, são contratos. Você assina contratos, ah, três lutas. Se o cara gostar, ele vai renovando contigo. Fora, e tem as associações. Tipo, pô, vamos dizer... Eu acho que a galera conhece aí, Floyd Mayweather, que a galera... Ah, né? Um dos atletas, ele tem a agência dele, que é a TMT. E aí, ele... A agência, pô, eu gostei de você, eu vou te agenciar. Ah, então, tipo, ele te contrata, se torna, tipo, um empresário pra te fazer chegar nos campeonatos mais importantes. Isso tudo lá fora, tudo na gringa, né? Tudo lá fora. Aqui no Brasil é complicado, tipo, tem gente, a gente tem o Patrick Teixeira. Não sei se vocês já escutaram falar. Ele foi campeão mundial. E ele veio, ele começou daqui, os trocos e barranhos. Ele veio lutando em São Paulo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, foi lá pra fora, ganhou um contrato bom, foi, disputou o título do mundo e foi campeão. Eu tenho esse caminho. Não vou dizer que é impossível, mas é mais difícil. E aí, tipo, os campeonatos que rolam aqui no Brasil, eles são, assim, centralizados por uma organização, por uma federação? Ou é, assim, tem vários campeonatos e tem várias federações? Como é que é essa questão? É, o jiu-jitsu é a zona do cacete, né? É, o boxe, assim, no boxe open também, tipo, tem várias federações, só que somente uma que é a que vale. Tipo, é a Confederação Brasileira de Boxe que é a única que vale. E aí nos estados tem as suas federações também. Aqui no Rio tem a Federação do Rio. É a única que vale, é a única que tá associada à confederação. Mas tem outras federações que tu pode lutar, mas a que vale é a que tá associada à confederação. E pra tu ser da confederação, você tem que fazer o quê? Você tem que ter algum destaque? Você tem que chegar lá? É, geralmente é um caminho, né? A gente pega o campeonato estadual, aí você luta o campeonato estadual, garante sua vaga pra inscrição pro campeonato nacional e aí você entra no campeonato nacional. E aí você já tá lutando pela Confederação Brasileira. E aí um de cada estado por categoria? Um de cada estado. Pô, maneiro. Um de cada estado. Justo. E aí a porta pra você chegar na seleção é o campeonato nacional. Justo. Pô, e é bem mais organizado que o Jiu-Jitsu, por exemplo. Muito mais, pô, muito mais. Tem menos visibilidade que o Jiu-Jitsu e é muito mais organizado que o Jiu-Jitsu. Pô, o Jiu-Jitsu tem 500 federações, tem o Mundial aqui da China, tem o Mundial de Niterói, tem o Mundial de Las Vegas. Pô, o Matheus falou, pô. Ele falou, pô, eu sou campeão mundial. Ele falou, podia chegar aqui metendo bronca, eu sou campeão mundial e tal. Porque ele levou, acho que era o Curitiba Open, uma parada assim que é o Mundial. Mas ele falou, pô, o Mundial é o da Califórnia, tá ligado? Que todo mundo... Mas, pô, mas é a maior zona. Assim, eu acho... Cara, eu dei uma porrada no microfone, foi o maior diretor? Tá desacostumado. Virar pra mim? Já virei, foi mal. Tôando esporra ao vivo. É, tôando esporra ao vivo. O bagulho que eu... Pô, me perdi no raciocínio aqui agora. O que eu tava falando? Tava falando do Mundial. Tava falando do Mundial, que o Matheus lutou lá em... Ah, sim, não. Porque eu acho que esse método de, tipo assim, ah, você vence o estadual, você vai pro nacional. Você vence o nacional, você vai pro Mundial. Ou, sei lá, sul-americano ou algo do tipo. É, eu acho que assim, tipo, pelo boxe ser um esporte olímpico, tipo, tem que ter uma... Organização. Uma certa... Tem que ter o principal, tipo, passa pelo governo. Então, tipo, a gente tem... Tipo, você chega no Campeonato Nacional, você pega pódio, você tem o direito ao bolso-atleta. Tipo, tu entra lá no governo, não sei o quê, e você começa a receber um salário pra... Você realmente consegue viver do esporte. É difícil, mas você consegue. Pô, muito difícil, né, mano? É, é complicado. Questão de, se eu até perguntar, a questão de investimento, assim, no Brasil, tem alguma empresa, assim, que pega em vista nos atletas, algo do gênero assim? As Forças Armadas. Só, né? Hoje o top aí de investimento no esporte, no nosso esporte, é as Forças Armadas. A gente tem boxe na Marinha e no Exército. E você tá lá, você tá entre os melhores. Justo. E você é do boxe do Exército? Eu sou, eu faço parte do Exército. Pô, isso é maneiro pra caramba. Como é que é essa entrada no boxe do Exército? Cara, então, ele, geralmente você é convocado, você já é chamado pra entrar no Exército. O cara fala, cara, eu tenho interesse em você. Geralmente você já tá entre os top 3 lá do Brasil no ranking. E aí abre um edital público. É um programa que eles têm, é programa de alto rendimento. Que tem em todas as Forças Armadas inteiras. Abre um edital. E aí é igual concurso. Você entra lá com suas competições, que aí você vai pontuando. E aí você entra. Você foi classificado e pronto. E aí você tem um estágio básico. A gente vai pro Exército, tipo, fardado. Tipo, a gente tem tudo. Tipo, passa lá duas, três semanas, um mês, aprendendo tudo sobre o Exército. Porque, tipo, eu ando na rua hoje e você vai falar, mano, eu sou terceiro sargento do Exército. Tipo, você tem esse poder pra falar. Eu sou militar. Então, tipo, a gente tem que saber. A gente tem... Justo. Por mais que a gente, meu irmão, hoje meu serviço é treinar, eu sou militar. Então, eu conheço. Tem que representar. Eu sei de tudo. É, mas é engraçado que o teu caminho, no caso, você foi parar no Exército por causa do boxe. Por conta do boxe. E não você tava lá no Exército e conheceu o boxe e aí se apaixonando em nada. Eu entrei, 18 anos, fui lá, servi, fui dispensar, não fui nada. E aí eu fui convocado, se eu não me engano, com 20 pra 21 anos. Isso aí eu já participava de competição, de tudo. Fui convocado. E aí eu entrei em 2016 e tô lá até hoje. E vai continuar, né? É, se gostar muito, vamos lá. E até perguntar, o Exército, assim, por ser do governo, né? Uma organização do governo, assim. Você poderia, por exemplo, no futuro, ter uma liberdade de, se você querer migrar pra fora, lá pra fora dos Estados Unidos, ser afiliado de outra organização, você tem esse problema? Então, a gente, eu posso ir lá pra fora pra treinar, pra competir, por tudo. Mas enquanto eu estiver no Exército, tipo, eu não posso, vamos dizer assim. Por exemplo, eu sou do boxe Open. Tô competindo, meu foco é a Olimpíada. Eu não posso estar no Exército e ir pro boxe profissional. Porque no boxe Open não tem... Ah, justo. Nas Olimpíadas, então, nas competições militares não vai ter o boxe profissional. Então, é mais ou menos assim, tipo, a gente tem uma liberdade, tem, pô, todo o suporte lá onde é a CDE, né? Que é na URCA. A gente tem fisioterapia, tem pista de atletismo, tem academia de musculação, tem laboratório de fisiologia. Tudo que tu precise ali de suporte, você vai ter. Pô, uma estrutura. Não, é que é o mínimo que um atleta precisa pra conseguir trazer resultado, né, mano? Porque a gente vai pra Olimpíada e o nego fala, ah, o Brasil, pô, só ganha, sei lá, oito medalhas de ouro. Pô, meu irmão, mas se tu for ver a estrutura, por exemplo, dos Estados Unidos, pô, os caras são potentes. Tá ligado? Os moleques são tratados desde menor pra virar uma máquina. Exato. Pô, pra tu ver uma parada até em questão de universidade lá, os caras dão uma puta estrutura justamente pro universitário, pra ele ter ali um desenvolvimento onde ele vai poder chegar no futuro e virar um atleta olímpico, virar algo grande, assim, em relação ao esporte. Pô, eu fui pra, com a seleção brasileira, eu fui pra Coreia, pra Coreia do Sul, né? Então, cara, o nível deles de apoio, assim, é fora do normal. É mesmo da Coreia? Não fazia ideia, mano. Cara, eu olhei, assim, a academia dos caras, eu falei, meu irmão, dá pra treinar o Brasil inteiro aqui dentro. É bizarro, mas tu vê a China também, como é que é a China? Tem gente pra caralho também, tem isso também. Mas em questão de preparação, a gente consegue ver os Estados Unidos estando disparado em relação a isso. E é isso que eu acho que falta um pouco, eu falo isso muito da rapaziada do futebol. Falo, mano, majoritariamente o jogador de futebol recebe mal, pô. O que você vê é o jogador da Série A ali, da Série B, que não ganha menos de 20 mil. Pô, tu vai ver 97% é jogador de Vars, é jogador de time pequeno, que ganha, sei lá, um salário mínimo e olha lá. É. Tá ligado? Pra você viver do esporte é muito difícil e tu tem que estar sempre no mais alto nível, tu não pode relaxar. Se você pega, também é tudo, vamos dizer assim, tipo, base, a galera que tá começando é muito difícil você ter um investimento, assim. Então, a galera que tá ganhando dinheiro ali é a galera top, tipo, e até em outros esportes, eu acho, tipo, por exemplo, o vôlei, o vôlei, por exemplo, você vai, você pode se jogar pelo clube, você tem o salário do clube, tem o salário das Forças Armadas. Tipo, no boxe não, no boxe a gente mesmo não tem nenhum clube que pague a gente. Geralmente no boxe a galera vem de projeto social, tipo, de comunidade. Então, tipo, é uma realidade totalmente diferente. Justo. E tu sempre lutou, assim, focado em boxe, né? Tu nunca chegou, tipo, a lutar outra modalidade. Por exemplo, às vezes tem aqueles combinados boxe, Muay Thai, boxe taekwondo, já lutou. Aqueles eventos mais varses. É, mais varses. Tu já chegou a lutar uma porra dessa? Não, assim, nunca cheguei a competir não, mas já treinei, já dei um chutezinho lá. O negócio é boxe. E não te pega nada? Isso que eu ia falar, não te pega nada? Porque eu acho engraçada essa parada, porque tem muita gente que começa numa modalidade e fala, pô, se eu tentar um wrestling aqui, tentar um... Tu não, tu olha e fala, irmão, eu quero boxe. É, eu já treinei o wrestling, já do judô, né? Na verdade, eu vim do judô e aí eu treinei o wrestling até como um complemento, que eu realmente competia no judô. Fiz parte lá do Instituto de Reação, treinava com a Rafaela, foi campeão olímpico. Caramba, foda. Então, tipo, eu realmente queria competir no judô, só que aí eu me apaixonei pelo outro caminho. E acabou saindo na mão. E tu nunca pensou em fazer, pô, um treino de MMA? Cara, já pensei, tipo, assim, é um esporte também que eu gosto, mas hoje o meu foco é o boxe. Tipo, se eu for falar, meu irmão, caber minha carreira no boxe, eu teria curiosidade de isso. É, mano, eu gosto de me desafiar, de estar ali, subir em cima do ringue ali e trocar porra. E eu gosto. Fazer o caminho ao contrário, né? Até porque agora a maior galera que saía do... que era do MMA, saiu e foi pro boxe. Saiu e foi pro boxe, é. E eu queria até te perguntar isso, como vocês que são atletas mesmo de boxe, dedicados, vocês veem essa situação? Às vezes o cara saiu do MMA, pá, um aposentado, fala, ah, vou tentar ali alguma coisinha no boxe. Como é que vocês enxergam isso? Tipo o Anderson, por quê? Tipo o Anderson, o Victor. Então, assim, o boxe lá fora é muito forte. É muito dinheiro, dá muito dinheiro. Então, tipo, a galera quer essa abertura, tipo. Pô, aquele que lutou agora com esse youtuber, o Jake Paul. Jake Paul. O cara era campeão. O Tarot Woodley, pô. É. Era cinturão do UFC. Eu tenho certeza que ele ganhou mais nessa luta que ele fez com o YouTube do que no UFC. Não, não é à toa que ele tava desesperado pela revanche, pô. É, o cara fez tatuagem nos dedos pra lutar de novo, pô. É muito dinheiro que dá lá fora o boxe. Então, tipo, a galera quer migrar aí, tipo. Por mais, assim, eu não concordo. Eu acho que tá dando uma visibilidade grande pro boxe. Mas eu acho que tem, pô, olha a quantidade de atleta bom que devia tá ali disputando. Tendo essa renda, ganhando essa renda. E o cara tá dando pro cara que não é do boxe. Tipo, que não... Não digo o cara do MMA que tá lá competindo porque ele é um atleta de luta. Tipo, o cara é um youtuber. Vamos dizer assim. Ele tá ganhando milhões, milhões em cima do esporte. Podia ter um atleta aí de realmente de nível ali competindo. Mas, assim, em questão de visibilidade, tá sendo absurdo. É porque não tem jeito. Porque ele que move essa multidão toda. Ele faz o papel de vilão ali. E essa era uma parada que eu fiquei até meio perplexo, mané. Porque eu olhava assim e falei, pô, o dia que qualquer striker aí vai arrebentar ele. E, pô, tudo bem que o Tyro Woodley não é esse striker todo. Mas, pô, ele deu o call show o cara duas vezes. Tipo assim, o moleque já não é bobo. Talvez, para pensar, tu não pode subestimar o moleque. Ele não é aquele cara que, pô, pô, sou só youtuber, não. Ele já treinava. Tipo, ele tem um certo nívelzinho ali de boxe. Ele merece um respeito, tá ligado? Sim. Mas eu quero que bote o cara do boxe ali pra bater ele. É o meu, né? Eu tô sonhando com isso. Bota tu. E eu vou ganhar uma pratinha. Vou ganhar uma pratinha. Essa é a parada que fala. Ele nunca pegou alguém duro ali. É, ele não pegou ninguém do boxe. E, tipo, é esporte diferente. É totalmente diferente. É tipo futebol ou futsal. É outra parada. Tipo, é muito diferente. Tipo, eu faço sparring com uma galera do MMA, vamos dizer, de 70 quilos. Eu faço sparring, se eu pegar um cara de 70 quilos do boxe, tipo, eu não me atraso. Tipo, tem uma certa diferença. E, mano, eu tô torcendo pra esse cara não estar aí com alguém do boxe. Do boxe mesmo. Pra tomar um pouco. Ô, Jake Paul, se tu tiver vendo isso aqui... Aceita aí, ó, aí eu luto. Vai ganhar uma pratinha. Ó, tu vai ficar com a vida feita, mano. É verdade. Só precisa de uma luta. É isso. E o pior é que se tu ganha, aí acabou. Aí vai estar meio mundo querendo te pegar. Aí vai chamar os holofotes, tá ligado? Mas eu tava vendo a parada, o Renato, do Sexto Round, acompanha o canal dele direto. Ele falou, cara, o entretenimento vende mais do que single lag bem executado. A galera não tá aí pro nível da luta. O grande público. Não tô falando, por exemplo, você que acompanha o esporte, você que é fissurado em ganhar, logicamente você vai querer ver uma luta de alto nível. Mas aquele cara que assiste, assim... O que é que gosta de luta? É, o cara que gosta, assim, só. Não acompanha firme. O cara vai preferir ver quem? Sei lá, o Nate Diaz? O cara que gosta de dar brilho. Exato, o nome é Grego e por aí vai, tá ligado? O cara que chama público. É, tipo, e o Jake Paul fez isso, fez o papel de vilão, que o Jake Paul fez com o Anderson Silva. E o nego vai atrás, não tem jeito. Hoje em dia é o que tá valendo, né? E no box tem isso? Cara, tem... Assim, tem um boxeador que eu sempre fui muito fã, que é um cubano, é o Guilherme Rigondor. E ele não vendia, tipo, ele lutava mesmo, olhava a luta do cara, eu falei, meu irmão, a técnica desse maluco, como é que o cara é bom. O pessoal vendo aqui do meu lado, pô, luta chata do caramba, não sei o que, muito chato. E acaba que ele recebia menos, por conta disso. O que vale é quem tá ali assistindo, quem, se tiver público, tá bom. É, porque às vezes não é do cara, mano, às vezes o cara é mais introvertido e tal. É, é verdade. O próprio chato do boxe, pô. É, é isso que eu ia falar. Ele demorou, eu acho que ele demorou muito pra chegar no cinturão, porque ele não tinha holofote. Porque ele não falava mal de ninguém, ficava na dele, ganhava a luta, falava, pô, ganhei, valeu. E até hoje, ele não fala mal de ninguém, ele fica ali na dele e tal. Mas eu acho que faz muito parte do MMA, do boxe. Acho que não tem, tem. Faz bastante também, né? Tem trust talk lá? Tem, tem muito. Os atletas americanos, meu irmão, são tudo marrentos, mano. É mesmo? Todos eles marrentos, todos, todos. Mas faz parte do show. Acho que a galera veio muito do, acompanha, né? Meio Eden, meio Eden, é o cara que mais ganhou dinheiro no boxe e ele era o marrentão lá, tipo, postava, queria ostentar. Então, tipo, a galera que veio atrás dele tá seguindo esse caminho. E nunca perdeu, né, mano? E nunca perdeu. É, como é que tu enxerga, assim, o Floyd Mayweather pro esporte? Assim como atleta? Cara, não tem o que dizer, é hidro, né? O cara é o monstro do esporte. O cara faz ali, todas as graças dele lá, ostenta, não sei o quê. Mas se tu for ver lá, às 5 horas da manhã ele tá treinando. Tem até um vídeo dele, ele falando, cara, eu treino mais que todo mundo. Você pode pegar qualquer um aí que eu vou treinar mais. E é isso. Tipo, o cara faz tudo que ele tem que fazer, zoa, perturba os outros, xinga os outros, joga dinheiro pro alto, mas treina muito. É, isso se traduz no cartel dele, né? Sim, exato. E como é que tu adapta teu jogo, por exemplo, pra... Por exemplo, é porque eu sou leigo, tá ligado? É complicado falar. Mas no MMA eu consigo enxergar de uma forma, por exemplo, ah, você é um cara que é striker. Porra, eu não vou trocar com o Luan porque, porra, vou me atrasar. Vou pra grade ali, pá, vou tentar botar pro chão. No boxe tem essa parada do estudo, tipo assim, ah, vou tentar entrar com essa mão? Tem, principalmente no boxe profissional, né? Tipo, são 12 rounds. Então, tipo, a luta muda, cada round pode mudar, pode estar alguém ganhando. Então, tipo, isso vem, tem uma estratégia, tu vê como é que o cara luta. No boxe olímpico é um pouquinho menos. Tipo, a gente, acontece isso, tem estratégia, tem tudo, só que são 3 rounds e a intensidade é assim, tipo, o tempo todo... Tempo ruim, tempo todo. É, o tempo todo. E aí vai, e aí ela parou, tipo assim, ah, quem acertar primeiro... É, tem o cara que gosta de trocar mais porrada, tem o cara que gosta de boxear um pouquinho mais, então, tipo, tem essa diferença aí. Quando você diz boxear, você diz, tipo... Que movimenta mais, joga mais no contra-golpe. Pô, pra mim é tão difícil pra ter noção de entender a pontuação e tudo mais, que aquela mina que ganhou a prata, Beatriz, eu achei que ela tava amassando na luta. Acho que ela ia se... Tava a ganhar um ouro, tá ligado? É, também... Essas coisas acontecem também. Ou tu acha que foi marmelada, não sei. Ele quase saiu das Olimpíadas, por isso que teve até as mudanças de categoria, eles diminuíram, eram 10, eles puxaram pra 8 e quem assumiu foi o próprio Kobe. A associação lá que tomava conta do boxe mundial, eles tiraram e quem assumiu pra entrar na Olimpíada foi o próprio Kobe. E aí teve essa mudança de categoria, teve tudo. Eu não sabia que tinha tido essa treta toda não, mano. No Japão vi várias marmeladas que, pô, aquela lá de surf, tá ligado? Eu não manjo nada de surf. Aí me pareceu que o Medina ganhou do maluco também, tá ligado? Pô, os caras passaram... Quer dizer, tu não pode falar, não vai se comprometer, mas eu falo que eu não tenho nada a ver mesmo. Os caras passaram a mão, mano. Essa da Mina, foi o que eu falei, como eu sou leigo, talvez eu falasse pro mundo. E ela era, assim, era a principal de ela ir pra ganhar o ouro. Ela veio varrendo todos os campeonatos, ganhando tudo, o ouro em tudo. Não, e o jeito dela de lutar, mano, ela dominava, ela era dominante, tá ligado? Foi o que eu falei, mesmo sem entender, eu via que ela se... Dominava. Em posição, tá ligado? A posição dela dentro do ringue era sinistra, tá ligado? As mulheres não respiravam. Aí essa outra, que ela perdeu na final, tipo, a mulher meio que só contra-grupiava ela. Sim. Mas aí ela ganhou, né? Vamos fazer o quê? Aí eu não sou o árbitro, vou fazer o quê? É uma parada que eu fico meio perdido com essas regras do boxe, por exemplo. Aquela luta que teve entre o McGregor e o Pacquiao. Há tempinho já, lembro, lembro. Há tempinho. Porra, luta foda. Mas eu, por exemplo, olhando assim, eu tinha achado que o Pacquiao... Pô, o Pacquiao, achei que bateu mais, achei que ele tava melhor na luta. Às vezes a gente fica perdido, assim. Sim, então, o que acontece é, são os golpes mais claros. Eu sou fã, assim, meu irmão, absurdo do Pacquiao. Pacquiao, pra mim, é o cara do boxe, então, tipo, a primeira vez eu olhei ali a luta ao vivo, não sei o quê, meu irmão, Pacquiao ganhou. Pacquiao ganhou. Mas aí depois você pega pra ver o vídeo, você realmente vê que o meu Eder teve os golpes mais claros. Por mais que ele tava mais na defensiva, os golpes mais claros, mais contundentes foram dele. Aquele golpe limpo. Sim, exatamente. É o golpe limpo. É, o cara pode encher de soco, se defendeu tudo aqui. Se tiver na mão, na guarda, não tá entendendo de nada. Por exemplo, no MI, às vezes a gente conta o cara que tava dominando ali o centro do octógono. No boxe não tem isso, de dominar o centro do ringue, assim. Tem, até tem, mas só que, tipo, às vezes o cara que tá andando pra trás tá batendo mais do que o cara que tá andando pra frente. Então, tipo, tem essa diferença, assim. Justo. É, porque, por exemplo, se eu pegar no jiu-jitsu, uma parada que eu tenho dúvida, é... Quando você tá no meio do campeonato, você faz a sua pontuação no meio da luta. Fala assim, pô, foi quedado, o cara tá com dois, pô, preciso raspar pra empatar, não sei o quê. No boxe, enquanto você tá ali nos três minutos ali que você tá lutando, você tem noção de como tá a pontuação mais ou menos ou tu só consegue ter clareza depois que acabam o round. Então, nesses anos todos aí que eu tô no boxe, teve diversas mudanças de regra, né? Eu comecei a lutar, o Elite começava com... lutava de capacete e era pontuação, tipo, 10 a 9, 10 a 8, 15 a 14, tipo, era toque. Você tocou, era um ponto. Hoje em dia ele é mais profissional, tipo, é sem capacete e os rounds é igual, vamos dizer assim, que vocês conhecem mais, MMA. 10 a 9, 10 a 8, você tem uma dominância maior. E hoje eles mostram o resultado durante o round. Acabou o primeiro round, mostram lá o resultado pra você saber se você tá ganhando o round ou não. Ano passado já não mostrava, não mostrava. Então, tipo, tá em mudança, né? Pô, eu acho isso bom, mano, de mostrar o resultado durante o round. É, porque aí tu vai ter que dar um gás ali, tá ligado? Tu sabe o que que tu tá... Tu sabe o que tem que fazer, exato. Porque, tipo assim, no MMA eu vejo que muitas vezes é o corner que chega, porque não tem, né? A gente não mostra o resultado. O corner que chega e fala aí, tu tá perdendo, tu tá ganhando. E isso também faz parte do papel de um bom corner informar pro atleta dele o que tá acontecendo. Ter a visão do certo. Eu acredito nisso. O corner é sensato, o malu tem que ser sensato. Não adianta chegar, o maluco põe o pacote, vai aí, tu tá ganhando, irmão. Tu tá entrando, meu irmão, se tu localtear, tu... tu perde, hein? As a televisão errada. Não, e o resultado só aparece... não aparece no caso. Por exemplo, acabou o primeiro round, você não sabe quanto foi. É, exato. Tu não faz ideia, tá ligado? Você acha que... você tem a sua suposição, mas você não sabe quanto foi de fato. E eu acho... é verdade. E eu acho que isso até, tipo, anula... anula não, mas isso acaba que dificulta, né? Qualquer, tipo, sugestão de, ah, se foi uma marmelada, se deu ruim. Sim, sim. Porque o cara tá mostrando o resultado round a round. Durante. Tá ligado? Tá doceando durante. É, mas a pergunta que eu tinha feito, tipo assim, no meio do round, tipo, um minuto e meio de round, você consegue ter noção se tu tá perdendo ou ganhando, tipo, numa luta parelha, tá ligado? Não naquela que tu tá amassando o cara, tá ligado? É, não, mas é um pouco complicado, tipo, às vezes tu acha que tu não tá bem e o cara fala, meu irmão, tu tá bem, é isso, mantém a mesma coisa, tu fala, ué. Mas sim, tem que ter essa visão e o corner tem um papel, assim, absurdo. Às vezes tu vai lutar com o cara, com o corner que não te conhece direito e te prejudica, pode te prejudicar. Às vezes manda tu fazer um jeito diferente, uma estratégia diferente que você não tá acostumado e fala, pô, irmão, tá ganhando. Dá uma maneirada aí e o resultado vai lá e tu perde. Então, tipo, o corner tem uma importância, assim, absurda. Não é só dar água, sabe? Sim, sim. E tu, então, no boxe, você acaba que reveza um pouco os corners, né? É, então, tipo, a gente tem, acaba tendo uma certa mudança, tipo, eu treino, eu comecei com o Rubens Sátiro, que é o Macarrão, treino, é o meu principal treinador, tipo, que eu treino há anos e treino também com o Badola, Edivaldo Badola. Ele é até conhecido no meio do MMA, ele é treinador de boxe do Borrachinha, comentou lá no post, inclusive, saiu com o Badola aí, estamos juntos. Então, eles me conhecem muito bem, mas, pô, eu fui pra seletiva do Mundial Militar e eu fico com o outro treinador, eu fico com o treinador da equipe do Exército, então, tipo, tem essa mudança e o cara tem que saber, tem que conhecer o estilo de cada atleta, do seu atleta, pra te dar a instrução certa, né? É, isso não te prejudica um pouco, não? Não, não é nem questão de um cara ser bom ou outro ser ruim, tô falando assim, os dois podem ser bons, mas você tá acostumado a tá sempre com o Badola, por exemplo, e aí você vai com outro campeonato e não tem ele, tá ligado? É, assim, depende, depende muito. Tem um cara que vai te deixar à vontade, tipo, não falar, ó, como é que tu gosta de lutar, o que que tu faz, tu gosta de aquecer muito, tu gosta de aquecer pouco, então, são diversos fatores, tipo, e o próprio atleta tem que ter esse conhecimento, né? Às vezes tu tá ali, tu tá acontecendo, o cara tá te matando na manopla, tu já tá morto antes de subir no ringue, aí tu fala, mano, calma aí, segura um pouco, tá ligado? Sim. Então, tem que, por isso que eu falo, tipo, comecei a falar, eu tenho aquela rotina certinha ali pra subir no ringue. Bom, e essa parada de rotina é uma parada engraçada, mano, tu vê cada maluco meio que supersticioso, assim, cada um faz uma parada, tá ligado? Sim. Aí tu vê nego de cabeça pra baixo, assim, plantando bananeiro, porque cada um tem o seu... Pô, mano, eu sou botafoguense, tá ligado? Então, tipo, essa superstição é forte pra mim. Então, tipo assim, por exemplo, eu vou pra um jogo e geralmente eu meto sempre a mesma cueca, tá ligado? Em 2020 eu troquei a cueca porque o botafogo caiu. Essa aqui não tá dando muito certo. Essa aqui não tá dando muito certo. Mas eu acho engraçado, tipo, já vi uns caras, tipo, cada um fazendo uma parada diferente, assim, eu acho engraçado essa rapaziada que é metódica e tal, assim. Às vezes o cara, quando entra no jogo de basquete, tem gente que, tipo, entra, beija, beija, tipo, o aro, assim, tá ligado? Cada um faz uma parada diferente. Tem gente que entra mais focada na luta, tem gente que entra mais rindo, ou fazendo graça, é. E cada um tem o seu, tá ligado? É isso que humaniza os irmãos que tão no alto nível. Pô, eu nunca fui muito superstitioso não, cara. Te falar, eu sempre caguei um pouco, mas eu acho que é isso que me foda, às vezes, com o Vasco. Eu tinha que lançar uma superstiçãozinha. É, às vezes é bom, mano, mas não demais. Demar pode dar merda, pode te travar um pouco. Verdade. Tá ligado? E nos teus primeiros campeonatos, tu ficou nervosaço? Levou de boa? Tava preparado? Cara, eu fico nervoso até hoje, mano. Tem jeito, né? Não tem jeito, a gente tá subindo ali pra tomar soco, né? Tipo, não... Pô, na moral, essa frase parece absurda, mas, caralho, é sensata, tá ligado? Tem como, tu pode estar matando o cara, um soco tu vai tomar. E tua família acompanha as tuas lutas? Cara, meu pai acompanha, mas também já tá começando a ficar um nível que ele já tá muito nervoso. Minha mãe, quando foi ver, ela quase morreu do coração. Mas, assim, tem um apoio... A minha família me dá um apoio, assim, absurdo, um suporte, assim... Até porque meu pai veio da luta, né? Então, tipo... Verdade. Ah, é, pra ele é mais suave, né? Mas aí, quando o Meteabronka falou, não, vou viver disso aqui, como é que foi pra eles? Ah, não tem... Teve que aceitar, né? O pobre fazia o quê? Mas eles sempre me apoiaram, assim, sempre me apoiaram. Eu falei, eu cheguei, pai, olha só, pai, mãe, tipo, eu gostei disso aí. Eu gosto disso, eu gosto de trocar soco, eu gosto do esporte, eu gosto de fazer isso. É isso que eu escolhi pra viver. E graças a Deus, assim, desde quando eu comecei, os primeiros campeonais, o primeiro brasileiro, eu já peguei pode, então, tipo, eu já tive uma certa renda, uma ajuda, então, tipo... Sempre deu tudo certo, né? E além da vontade de tu querer viver disso, quando foi que tu notou que falou, porra, sou bom, mané? Cara, assim, a gente tem que estar... O clique, tá ligado? Aquele clique, tipo, porra, sou bom. A gente sempre tem que estar evoluindo, tipo, sempre me elogiaram, sempre me elogiaram. E aí, eu comecei competindo só aqui no Rio. Comecei competindo aqui no Rio, meu irmão tava ganhando tudo, ganhando tudo, ganhando tudo, aí meu irmão começou São Paulo. Aí foi quando eu tive a minha primeira derrota. Eu fui pra São Paulo, não sei o quê, e aí eu vi o nível dos caras. Eu falei, mano, eu preciso melhorar mais ainda. E é assim, o tempo todo você tem que estar evoluindo. Tipo, mas eu cheguei em São Paulo, eu perdi pra um cara que tinha uma experiência absurda, e eu fiz uma puta luta. Então, tipo, eu falei, cara, dá, eu tenho esse nível. É igual, pô, eu cascudo de boxe na Rio 2016, no período da Rio 2016, foi quando eu entrei no exército. A gente ficou junto com a seleção brasileira. Foi meu primeiro contato, assim, com a seleção. Aí era a seleção brasileira, a seleção americana, a seleção da Irlanda e a da Colômbia. Tava todo mundo no centro de treinamento lá do exército treinando junto. E aí eu lembro até hoje, no primeiro sparring que teve, assim, a gente tava lá pra ajudar a galera. Aí o treinador da seleção chegou assim, ó, Luan, vamos fazer quatro rounds hoje. Tu vai fazer dois rounds com o Robson e dois rounds com o Dadai. Robson Conceição? Robson Conceição, que foi o campeão olímpico. Aí eu falei, caraca, meu irmão, o negócio vai ficar feio aqui, vai dar ruim. Mas aí, tipo, tu sobe no ringue ali, tu tem que bater. Se tu não bater, o cara vai te matar. Tu bate também e aí tu vê, cara, eu tenho nível, eu consigo chegar e eu tô entre os melhores. Tipo, eu sei se botar o melhor do mundo aqui, eu vou lutar e vou fazer frente com ele. E como é que foi tua performance lá com o Robson? Cara, foi boa. Tipo, eu fiz vários sparrings com ele. Então, tipo, e pô, depois, logo depois, ele foi, uma semana depois, ele foi campeão olímpico. Então, tipo, dá pra ver que tem como, a gente chega lá. A Tijanete é aquele, ó, tem dedo meu aqui. Olha, eu treinei, eu tomei soco dele, eu dei soco nele e é isso. Você tem que comentar, pô, fazendo bala pra comigo fica fácil, pô. Ele ia postar o bagulho lá, ó. Aí fez sparrar comigo, por isso que tu ganhou. Exatamente. Pô, porque o Matheus veio aqui, o Matheus luta de Jiu-Jitsu pra caralho, ele é monstro. E ele falou que, quando ele treinou com o Roger Grace, ele falou que ele não conseguiu fazer mais nada. Ele falou, pô, achei que pelo menos dois pontos eu ia fazer, tá ligado? E nem isso ele conseguiu, porque o balu que era mal. O Matheus, assim, tipo, é amigão meu, eu não ia nem falar muito bem dele, não. Eu ia falar mal, eu tava focado em falar mal. Mas, assim, tipo, pô, meu pai veio do Jiu-Jitsu, das antigas aí do Jiu-Jitsu. Ele elogia muito o Matheus. E, tipo, eu com o Badola, tipo, eu fiz parte do campo do Borrachinha aí nessas duas últimas lutas. E, cara, o Matheus treinou com o Borrachinha. Mano, eles elogiam muito o Matheus, muito o chão dele. Falam que esse cara é um cara bizarro. Todo mundo que treina com ele vem falar comigo, caralho, tu conhece o Matheus, né? Pô, o Matheus é um monstro no chão, na queda. E sem kimono. E sem kimono. A galera elogia muito ele. Pô, ele dá molinho, mano. Eu falei pra ele seguir no... É que ele gosta da bagunça, cara. Ele gosta da farra. Pô, mas eu ainda acho que... Porque ele falou, porque aquela emoção depois ali do pós-luta e tal, de tu ganhar... É bom demais. Ele falou que é sensacional, só que ele também acho que não tá disposto a pagar o preço de ter a vida de um atleta de alto nível, porque não tem jeito. Você é viciado na parada, por favor. Eu gosto da adrenalina. Meu irmão, eu tô tirando peso ali, eu tô quase morrendo, mas meu irmão, eu paro assim, cara, eu tô fazendo isso pra lutar. Tipo, eu gosto. É o que te move, né? Eu acho que é, tipo, o aspecto que a luta realmente oferece, né? Por exemplo, o Matheus é um cara que gosta muito de ser professor. O Matheus, pô, ele tem a academia dele. É ensinar pra me treinar. Por exemplo, o Janssen, ele gosta muito de lutar e de ser professor também. Tem os dois aspectos. Você se vê também no futuro virando mestre, dando aula? Cara, eu gosto muito, assim, de estar ali, de ter um cara ali lá, tipo, de servir de inspiração pra galera menor, assim, mas dar aula, dar aula, assim, eu não me vejo muito, não. Eu não gosto muito, não. Você não se vê, tipo, assim, com a academia, com a equipe tua, assim? É, não, não. É mais voltado pra outra aula, tipo, assim, meu pai tem academia, né? Tem academia de luta, mas me vê, assim, dando aula, não. Tipo, eu vou gostar de ajudar, tipo, projeto social. Tipo, a gente tem um projeto social lá que saiu. Divulga aí pra galera. Pode divulgar aí, que dá vontade. É projeto social lá da Academia Vitória. E, pô, já deu diversos frutos. Tem o Nicolas também, é um moleque novo. Ele também faz parte do Exército Brasileiro. Também é terceiro sargento do Exército. Fez parte da Seleção Brasileira. Lutou o Mundial ali ano passado. Lutou contra o melhor peso por peso aí do mundo, que é o cubano, o Andy Cruz. Fez, pô, um lutão. Então, tipo, o projeto dá frutos. O cara, até o cara ali, ah, pô, ele não virou atleta top, mesmo sendo muito bom, o cara vira treinador. Então, tipo, você dá oportunidade da pessoa de mudar de vida. Desde que tu tá ali na rua fazendo besteira, de tá num caminho errado, você vai pro caminho certo. Pelo esporte, né? Não, muita gente foda vem de projeto social. Jacaré, pô. Jacaré é o Jiu-Jitsu, vem de projeto social. Charges do Broncos, eu acho, também. Eu acho que a grande maioria, assim, da luta, é muito difícil você ver um... Tipo, eu vim de uma realidade um pouco diferente da galera do boxe. Mas, cara, hoje, se tu pegar todo mundo ali que teve medalha, que tava na Olimpíada, o cara veio de um projeto social, o cara veio de uma comunidade. Tipo, a galera do Rio mesmo tem... Luiz Fernando veio do Vidigal. O Xuga veio do Complexo da Maré. Tipo, são vários, são vários. E vários desses que estão na Força Armada hoje vivem em dois portes. Tipo, muda a vida. É o que o Jansen falou aqui no podcast também, que os maiores talentos hoje em dia no Brasil, no esporte, estão em favelas. Não, são os moleques que não são vistos, tá ligado? É, exato. É difícil, né? Então, realmente, eu boto muito valor em projeto social. Lá na minha academia a gente tem uma equipe com projeto social também ali na Rocinha. E, pô, cara, tu vê os caras, às vezes eles vão treinar lá com a gente, irmão. É tipo assim, a gente tá ali treinando. Pô, eu sou um cara que treino no cotidiano, assim, de resenha. Os caras tão treinando ali pra subir na vida, tá ligado? Então, tipo, são os caras que dão a vida mesmo. Os caras amam o esporte. E, pô, tu vai pegar, às vezes, eu faixa marrom, cascudão, pego um faixa azul, passo mal, tá ligado? É, porque tu vê que o maluco tem talento, uma parada. O maluco tem talento e treina com a vida dele, irmão. Tem que dar a vida dele ali. É oportunidade de mudar de vida. Exato. E a gente tem muito projeto social aqui no Rio. Assim, eu falo no boxe, mas eu sei que tem outras modalidades, tem tudo. Tipo, no boxe, a gente tem no Vidigal, tem o Todos na Luta. Meu irmão, já saiu o Patrick Lourenço, foi pra Olimpíada. Michel Borges, o Esquiva Falcão, que foi medalhista, ele passou por lá. Tipo, mas ele não é do Rio. Tem o Luiz Fernando, que fez parte da Seleção Brasileira, foi pra diversos campeonatos. Então, assim, muda... Tem na Maré, na verdade, o Luta pela Paz, que saiu o Anderson de Oliveira, saiu o Douglas. Todo projeto aqui do Rio, tipo, deu frutos. Tem a galera de São Paulo, que é da Fundação Gibi. Esse cara, meu irmão, é sensacional. O que ele faz, o trabalho que ele faz é absurdo. Tipo, tu entra lá no projeto social dele, se eu não me engano, no próprio Instagram, tá isso, Fundação Gibi. Irmão, o que ele faz pela garotada, tipo, é de outro mundo. Não, e é muito irado o fato... Quer dizer, às vezes o cara não vai nem seguir o rumo profissional na luta. Mas pelo menos tira o moleque da rua, tá ligado? O cara vira um treinador. É, vira um treinador. Dá uma disciplina, tá ligado? É, exato. O mais importante da luta, esse pai, é a disciplina, tá ligado? Tu bota aquele moleque que gosta de sair na mão na rua, tu bota o moleque na academia, ele vai parar. É, o moleque para. Exato. E tu, antes de entrar pela luta, era brigão? Cara, eu sempre, graças a Deus, eu sempre fui calmo, sempre fui tranquilo. Nunca tive, mesmo, quando dava, caô, eu nunca tava junto. Sempre dei sorte. Porra, boa. Então, eu saí na porrada mesmo só no ringue. Assim que é bom. É, é importante. Porque eu vejo uma galera, mano, bizarro. Tipo, o cara era brigão, porra, saia na porrada na rua, na escola, às vezes. Aí, pô, começou a fazer arte marcial. E entra na luta pra... Vira outra parada. É. Porque o cara vê que, tipo, ele apanha, ele apanha ali dentro, eu acho, e não quer curioso de apanhar lá fora também. Pode ser. É tanto soco, mano. Todo dia tu tá dando soco, tu tá tomando soco, tu bate no saco, tu bate na manopla, tu bate tudo que é tanto, tu quer bater nos outros na rua. O que tu não quer é um soco, mano. Acabo de falar, pô, irmão. Não vou socar mais nada hoje. Exatamente. Pô, essa parada é engraçada, mano. Porque tem muita gente que entra na academia querendo ficar melhor pra cair na porrada na rua. E aí, quando o cara entra na academia, fala, pô, não vou mais cair na porrada. Até porque o cara percebe, por exemplo, um cara que luta vai pegar um cara na rua que não luta. Pô, tu vê que é uma covardia. Covardia, tá ligado? E aí, eu acho que o cara tem essa noção. Que o cara é uma arma branca, entendeu? Que fala, pô, o lutador é uma arma branca, tá ligado? O cara pode te matar, pô. É disciplina, né? Você entendeu o que você tá fazendo ali, que todo mundo tá só, porra, fazendo uma luta. Tô fazendo uma arte marcial, que tem uma história também. Sim, sim. Não foi criado pra violência, né? E sim, muitas pra defesa pessoal, que é diferente. E como é que você vê essa história? Tipo assim, tem muita galera que treina na boxe pra defesa pessoal, é um esporte que é muito voltado pra isso? Ou é mais pra galera que quer aprender mesmo? Cara, hoje em dia, assim, eu acho que o esporte de luta, tipo, maitai, boxe, a galera treina muito saúde mesmo. Saúde, né? A galera que procura lá academia, tipo, comercial, eles querem treinar por saúde. Saúde. Tem um ou outro que começa a gostar, que começa a se envolver com o esporte, mas a galera procura mesmo por conta da saúde. Aham. É, faz sentido. E tu consegue imaginar, tipo, alguma galera entrando assim, querendo passar pra outro nível depois? Já conheci, já conheci vários. Entrou, trocou um suquinho lá, falou, pô, gostei dessa parada aí. Vamos sair na mão, vamos competir. Tipo, até a galera, tipo, tem competições menores que a galera participa. Gente que gosta, que você sente adrenalina lá de subir no rim, caralho. Vou, eu e o cara lá, vou sair na mão e gosta. É, justo. Eu, por exemplo, eu sou aquele tipo de pessoa que eu treino jiu-jitsu por 10 anos. Só que eu nunca consegui me imaginar fazendo algum bagulho de trocação, tá ligado? Ah, sério, no caso. Não chegar na academia, treinar, competir de fato, pô, tomar um caneladão na cara. Porra, tá maluco, mano. Então, até aconteceu isso aqui ontem, eu já imaginei. Só que é a primeira vez que eu fui fazer um treino de MMA com a rapaziada do MMA lá da academia. Porra, acordei 10 horas, 10 horas não, treino era 10 horas. Acordei 9 horas da manhã pra chegar lá, felizão. Mano, nunca peguei tanto na minha vida. Pô, tô com um tempinho de maitai aqui, tem meu jiu-jitsu ali, tem meu wrestling. Pá, é que tá maluco. Galera que treina, porra, pegado, pegado mesmo, tá ali no ritmo pra viver disso. É outra história. E aí o cara tem que ser obstinado, mano. Tem que gostar. Tem que gostar muito. Eu, com 16 pra 17 anos, eu bati lá na Tinogueira. Eu sabia que tinha uns caras lá treinando brabo lá na Tinogueira. E eu, com 16, 17 anos, bati lá. Pô, eu posso treinar aí com vocês? Com equipe profissional. Tipo, eu tava treinando como? Pô, hoje em dia, Patrício, Patrick, pô, Minotauro treinando. Os irmãos Pitbull? É. Pô, campeões do Bellator, pô. Sim. Os caras são um monstro pra caralho. Eu treinava com os caras top lá e eu não vim. Menor de idade, lá subia no rinho e saia na mão com eles. E os caras abraçaram você? Abraçaram. Esse moleque aí, mas depois, pô, todo mundo é irmão. Tipo, conheço todos eles há muito tempo já. Eu acho que a comunidade da luta, mano, é uma parada muito maneira, né? Sim, sim. A galera, tipo, abraça mesmo, tá ligado? Até, tipo, chega alguém novo, é, pô, o cara que vê que você tem uma vontade realmente de usar aquilo pra te ver, ele vai te ajudar, tá ligado? Ele vai te ajudar. Isso é muito bacana. E, tipo assim, eu vejo isso muito na minha academia, mas eu vejo que, na verdade, é uma coisa que acontece em todas as academias, até. Eu não digo, é foda de generalizar, mas, pô, na maioria que eu vejo é assim, né? Que eu acho que é algo do esporte mesmo. Sim. De abraçar. E é importante tu chegar no sapatinho também. Se tu chegar de solto alto, vai... Mas aí corrige, tá ligado? Mas aí corrige. Porra, rapaziada, chega aí pra dar um trem e tal. Tem certeza que não vai voltar abusado de novo. É, exato, exato. É o corretivo, é importante. E tu vai treinar na Tinogueira direto agora? Cara, não... Assim, na verdade, hoje em dia, diminuiu um pouco o treinamento de boxe lá, né? A gente tem uma vez na semana, mas aí, essa uma vez na semana, eu tô lá treinando. Caralho, meu Deus. Aí, pegado. Assim, a gente sente... A gente precisa... A galera do boxe precisa treinar com a galera do boxe. Tipo, a gente sente essa certa diferença. Mas, pô, eu sou muito grato por ter treinado com essa galera do MMA também. Sim. Porque meu irmão me ajudou demais. Tipo, na minha época juvenil, trocando pra elite, era com eles que eu treinava. Até porque esse cara tem que chegar com o boxe afiado. Esse cara que luta em alto muito... Tem que evoluir. Pois é. E como é que, assim, você sentindo a diferença tática de lutar contra... De fazer um sparring, né? Com o cara do boxe e o cara do MMA. Como é que é essa diferença, assim? Cara, assim... Eu não vou, assim, falar assim, mas... Parece que a gente já... Já sabe o que o cara vai fazer. É um pouco diferente. Tipo, não sei se é questão de volume de golpe, de... Porque a gente só treina aquilo, né? A gente só treina o boxe, só treina a mão. Tipo, a defesa, tipo... Eles não. Eles treinam uma porrada de outras paradas pra chegar ali bem. Eu não. Eu só treino o boxe. Então, tipo... É a mesma coisa se eu chegar e falar que eu vou fazer... Vou lutar a Mai Tai. Tipo, eu vou tomar uma canelada lá ruim. É diferente. O estilo é diferente. É porque os caras ficam previsíveis pra você. Porque tu é especialista na parada. Sim, eu só faço isso. Enquanto o cara, sei lá, se ele vê que na trocação não tá indo bem contigo, o cara vai te agarrar, vai jogar pro chão. Até o próprio cara, pô, que é do boxe, foi pra MMA. Tipo, se ele voltar a treinar só boxe, é diferente. É outro ritmo. É outro ritmo de luta. Quando, por exemplo, você assiste essa galera que era do MMA e agora tá lutando boxe. Se seja porque quer realmente lutar boxe agora, porque foi fazer uma graça lá num evento grande. Tu vê que é diferente também, né? É o ritmo, a maneira que ele se porta ali no ringue. É diferente, né? É, é muito diferente. Até eu acho que a questão de estratégia, de jogo. Tipo, o Anderson é um cara que tem um boxe bonito. Ele tem um boxe bonito. Lutou com um atleta de boxe que já foi campeão mundial, que é o Júlio César Chávez Jr. Ganhou. Mas assim, se tu pegar um boxeador que esteja lá e ainda tá competindo em alto nível, não sei o que, tu vai notar uma certa diferença, por mais que ele seja bom de boxe. É, mano, o... É, cara, não tem jeito. É aquela parada do alto nível. Quando é no alto nível, qualquer detalhezinho, mano, qualquer... Já, já, muda a equação de uma forma absurda, tá ligado? Tu vê no alto nível, pô, tô vendo a Copinha agora, tô acompanhando a Copinha. Apesar do Botafogo ter perdido hoje o jogo. Mas tu vê a diferença, por exemplo, do Botafogo, que é um clube estruturado, pros clubes da Copinha, que vem que, pô, tu vê, os moleques tudo magrinho, mano. Quando tem um moleque do Botafogo, os moleques geram carcaça. Sim. Que, tipo assim, não é o alto nível do alto nível, o alto nível mesmo é o profissional. Mas o moleque, ele já tá preparado pra... Ele já tá num clube grande, já tem todo suporte ali. Até quando, tipo, essa questão do alto nível, por exemplo, no futebol, quando o moleque está jogando em alto nível na Copinha, às vezes ele sobe pro time profissional e passa mal, tá ligado? Então, tipo, é o outro, é uma distinção, assim, absurda, tá ligado? Realmente, quando você... O top do top, eu imagino que seja muito difícil pra você chegar, por mais que você esteja, tipo, bem em outro nível, tá ligado? Sim. E é nítido, eu acho que é por isso que a gente vê também, tipo, bons usadores de MMA, né, que foram pro boxe e às vezes não se dão bem com, tipo, o Tyron Woodley, pô. É, o Tyron Woodley, pô. Sim. E aí, a gente tem essa mudança, tipo, até quem sai do boxe olímpico pro boxe profissional tem que ter uma adaptação. Tipo, tem o Lomatinho, que foi um dos lutadores aí, meu irmão. O cara no Olímpico tinha 300 e tantas lutas sem derrota. Sem derrota. O cara foi profissional, ele perdeu a primeira luta. Então, tipo, é uma... tem um... Parece, assim, é o mesmo esporte, mas parece ser totalmente diferente. É o detalhe, mano. É. E tu consegue enxergar qual é esse gap de diferença do boxe open pro profissional? Às vezes é o ritmo de luta, tipo, são 12 rounds. Isso também. Se o cara ficar, meu irmão, do jeito que ele luta no Olímpico, 3 rounds, ele lutar 12, é uma parada diferente. Ué, cara, 12 é muita coisa. É 12 de? 12 de 3. 12 de 3. Ué, cara, é muita coisa, mano. 6 minutos, filho. É muita coisa, moleque. Tá maluco. Parece que 3 minutos é curto também, mas o teu tempo de descanso ali depois é curto também. É 1 minuto. É 1 minuto. Não dá tempo. Tu sentou já ali, ó. Tem que levantar, né? 3 vezes e volta, e volta. Cara, eu juro pra tu, pelo cansaço, acho que se eu chego no quarto assim, eu baixo a guarda e falo, irmão, baixa você também, quem acertar primeiro acertou, tá ligado? Chega, mano, não vou aguentar 12 rounds nem que fudendo. E a estratégia, imagino que mude muito, né? De preparo físico do boxe, do open pro profissional, né? Sim, a gente ali, a gente tá preparado em alta intensidade pra 3 rounds. O cara tem que tá preparado, meu irmão, pra apanhar, bater, meu irmão, se recuperar de uma porrada, talvez que aconteça, pra 12 rounds. Tipo, em 12 rounds tu vai sentir, tu vai ficar tonto uma vez, vai cortar um supercílio, tipo, tudo pode acontecer. Eu imagino que seja até por isso que algumas pessoas falam que boxe às vezes é pouco dinâmico, né? Porque o cara realmente tem que saber administrar o... Sim, o gás. O gás dele. Então, tipo, não adianta o maluco querer sair, querendo nocautear o outro de cara, porra, com 10 segundos de luta, que ele... É uma luta, tipo, é longe. São 12 rounds, e no boxe acaba sendo muita porrada, tipo, no MMA tu tá ali lutando, vamos dizer assim, mais longo, 5 rounds de 5 minutos, meu irmão, tu tem a parte ali do clinch, do não sei o que, que não é o tempo todo do boxe, não, o tempo todo tu tá ali, tua cabeça tá assim, tá balançando, tá tomando soco. Tempo ruim o tempo todo, filho. Tempo ruim o tempo todo. E a parada do clinch que tem também, que cansa pra cacete o clinch, é o cansaço diferente. Tava falando isso pra ele, ele me chamou, a gente foi treinar uns 3 meses atrás, né? A gente foi dar um treino. E eu tava jogando pelado direto, mano. Direto, tava, pô, em forma, né? Irmão, eu treinava jiu-jitsu há uns 5 anos. Fui treinar, irmão, um treino. É outra parada. Um treino. Pô, fiquei morto, morto. Porque é o tipo de cansaço diferente, tá ligado? Diferente, é. Eu, moleque, não consegui... É um estímulo diferente. Moleque, minha pressão caiu, comecei a passar a bola. Falei, coé, mané? Ligo ar, ligou ar. Pô, da mesma forma, quando eu vou jogar pelado, eu vou e volto e fico no meio de campo. Não tem que fazer mais, né? São cansaços diferentes, mano. Isso eu acho mal doideira, tá ligado? Porque, porra, por exemplo, tem que fazer muita força, tá ligado? No clinch, por exemplo, você tem que fazer muita força. Pertrofia ali o tempo todo segurando. É, mano, essa parada é foda. No boxe, imagina que isso é diferente. Deve ser agilidade ali, pá. É, tem o clinch, tipo, mas o clinch do boxe é menor. Tu clinchou ali, bateu duas vezes, o cara juiz já tá ali separando a porrada de novo. Então, tipo, é um pouco diferente. E essa parada do clinch é, geralmente a galera faz quando tá tomando um prejú? Ou aproximou demais, aí tu acaba clinchando pra não tomar? É, tem o cara que gosta de jogar mais na curta. Às vezes clincha pra bater, que a gente chama de, tipo, um meio que, vamos dizer assim, um antijogo. Tem o cara que toma uma mão, ele quer abraçar ali de qualquer jeito pra dar uma respirada. Então, tipo, acontece até, às vezes, defesa. Tipo, o cara tá ali no corner, tá nas cordas, né? Tá encurralado. Pô, o cara tá vindo na pressão. O que que eu vou fazer? Às vezes clincha pra dar uma... Segurada. ...melinizada, né? E tem punição no boxe, não? Tem, tem punição. Você não pode segurar muito, não. Se você segurar muito, já chama atenção uma vez. Segurou a segunda, segunda vez. A terceira já perde ponto. É, entendi. Até que tem bastante... É. Mas isso é bom justamente pro dinamismo, né? Da parada. É, sim, sim. Pra deixar rolar. Às vezes, pô, tu vendo o próprio MMA, mano, porra, luta chata, os caras enrolando pra caralho, agarrado ali. Tudo bem que, às vezes, é estratégia do cara, né? Mas, porra, a galera quer que solte a parada. Por mais que você é no chão, às vezes, pô, o cara ali tentando que achar uma posição, alguma parada, pô, fica ali com, porra, guarda fechada, abraçada, pô, vai tomar um cu, tá ligado? Por exemplo, se tu pegar o judô, o judô, tu veio do judô, tu tá ligado? Pô, às vezes o cara toma uma punição como uma... Como se não fosse... Punição é o tempo todo. É, o tempo todo. Tá ali com o braço chicado, é punição. Tipo, se você não atacou, é punição. Aí o pior, aí se tu tenta dar um ataque, se o cara entender que tu só entrou ali naquele... Por entrar, é punição. É, tipo assim, tu tá ali, pá, aí tu vê que tu tá um tempo sem atacar. Aí tu meio que vai entrar sem saber, tipo, tu sabe que tu não vai derrubar o cara, tu só quer mostrar pro juiz que tu... Tá ativo ali, tu toma uma punição. E se o cara perceber que você meio que deu uma falsa entrada, tu toma uma punição também. Porra. É, cara, é o banheiro da punição pra cacete. É ficar puto, mano, se eu realmente vou estar na entrada, eu não consigo. É, tem muita... Tipo, no boxe também, né? No boxe olímpico a gente não pode bater com essa parte, a parte de dentro, assim, da mão. Pode pegar a nuca, não pode... Abaixo lá da linha do short, a gente não pode bater. Não pode abaixar muito a cabeça, tipo, se tu abaixar muito a cabeça, passar da linha do joelho, é punição também, tipo... Caralho, o profissional não tem essa parada? É, o profissional tem, mas é um pouquinho menos, assim, tipo, até por conta de cabeçada, né? Tipo, eu, pô, meu irmão, já sou o rei, já tomei umas cabeçadas, já tenho um monte de corte aqui, então, tipo, tem esse certo cuidado. É, não, e tem que ter mesmo, pra preservar o cara, né? Sim, sim. É a integridade física, pô. Tu vê lá o Pride, porra, o Pride é selvageria, mano. É, fica na cabeça, é tiro de medo. É, exatamente. Pisou na cabeça do cara, mas ele encheu um abraço. É, um abraço, mas ele encheu, inclusive. É, o cachorro louco, velho. É, e, pô, e dessa galera, assim, do boxe, tem algum que tu tem como referência? Pode ser no Brasil, pode ser lá fora, esse cara aqui. Cara, eu sou um pouco patriota, assim, tipo, eu gosto muito dos atletas lá de fora, mas eu sou muito patriota, assim, tipo, eu tinha como... Quando eu comecei no boxe, tinha um atleta que era da seleção brasileira, que era o Everton Lopes, tipo, foi campeão mundial, tipo, passou pro boxe profissional também, e pra mim era o cara que seria, meu irmão, que ia varrer tudo, ia varrer todos os campeonatos aí, só que ele teve lesão no ombro. Hoje ele parou de lutar, não atingiu esse certo nível por conta de lesão, mas pra mim era o cara do boxe brasileiro que tinha, meu irmão, um nível de boxe absurdo. E hoje ele é treinador lá de boxe, lá da Pitbull Brothers, ele que é o treinador de lá, e hoje em dia, pô, tem o Ebert aí, campeão olímpico, tipo, Beatriz, Abner, que foi medalhista de bronze aí nas Olimpíadas, o Abner é lá do exército também, então, tipo, a galera do boxe aí tá explodindo, tá explodindo, daqui a pouco aí a gente tem mais medalha, cada vez mais medalha a gente vem conquistando, e no boxe profissional também, daqui a pouco aparece aí mais campeão mundial. Bater nos gringos lá fora. É bom ter referências atuais, cara. É, mano, até pra galera que, por exemplo, vende um projeto social, por exemplo, o próprio Ebert que ganhou, tipo... O cara tava ali treinando do meu lado, o cara foi campeão olímpico, eu também posso. Exato, exato. E essa parada de lesão, mano, é foda, tu vem em todo esporte, por exemplo, o cara que tá num nível absurdo e o cara simplesmente não consegue mais exercer, o cara se prepara uma vida inteira, tá ligado, pra viver daquilo ali, e aí o cara não consegue exercer Tu tá depois, tu tá treinando, tu tá chegando perto de uma Olimpíada, tu tá treinando em alto rendimento, tu às vezes ali, dois dias pra Olimpíada, tu se lesiona, cara, eu treinei minha vida inteira pra chegar na Olimpíada e eu me lesionei e não vou poder competir, tipo, tudo isso tem esse fator. E como é que tu tratou teu psicológico no quesito da tua lesão e tal? Cara, assim, eu, graças a Deus, assim, ainda tenho um tempo de me recuperar pra chegar no meu objetivo, que é Paris. Tipo, eu tenho mais esse ano aí pra conseguir tentar voltar pra seleção, mas foi um ano difícil pra mim, que eu fiquei aqui, tipo, e eu sou o cara que eu sinto falta de estar competindo, de estar lutando, daquela adrenalina, e eu fiz quatro lutas no ano, tipo, eu geralmente eu faço, porra, cinquenta lutas, trinta e pouca, é, são várias competições, cada competição são cinco. Não fazia ideia que era isso tudo, cara. É, são cinco lutas por competição, a gente tem várias competições, então, tipo, é um nível alto, assim, de luta que a gente faz. Ah, não é que eu não sabia que era isso tudo, não fazia ideia, né, tipo, tu viu um cara do UFC, um cara faz, tipo, no máximo quatro lutas por ano, no ano, tá ligado? E tem essa diferença também, tipo, o boxe profissional, vamos dizer assim, você vai fazer três lutas no ano, eu acho que a gente consegue chegar no ápice, assim, do treinamento no ano, umas três vezes, vamos dizer assim. O boxe olímpico não, o boxe olímpico tu tem que se manter o ano inteiro no máximo ali de rendimento, porque o tempo todo tem competição. E geralmente, tipo, pelo fato de ter um volume muito grande de competição, você sabe que vai competir quanto tempo antes, assim? Ou existe um planejamento já feito com uma antecedência pra uma porrada de campeonato? Então, tem os campeonatos chaves, né, tipo, por exemplo, o meu foco hoje, fora da seleção, é brasileiro, brasileiro é em dezembro. Então, meu irmão, eu treino, vou participando das outras competições pra pegar ritmo pro brasileiro. Então, a gente, geralmente, a gente foca nas competições chaves, né? E às vezes eu vou pra uma competição que não seja tão importante, não tem necessidade de eu estar no ápice e me prejudicar pro campeonato importante. Até isso tem que dosar direito, né? Mas, tipo, assim, às vezes tu tá treinando, aí chega o teu professor e fala assim, aí, semana que vem a competição é em tal lugar, tu acontece isso? Ah, porra, muito, muito. E aí tu vai? Eu, porra, lá. Tem que ir, né? Tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. E é hit, mas acaba sendo o treino também, acaba sendo o treino pra gente. Imagina, mano, porra, tu tá treino de boa, assim, do nada, chega assim, aí, semana que vem tu vai ser na porrada em tal lugar. Gente, lá na seleção tem um negócio, eles fazem simulação de competição, tipo, às vezes tu tá aqui, tu tá treinando semana, semana que vem, simulação de competição. Tu vai, tu vai de manhã, tu dá teu peso e luta, tipo, vamos dizer assim, você luta à tarde, você faz o sparring à tarde. Então é meio que uma simulação, porque realmente, tudo, tipo, é o clima de luta, tipo, é a desidratação, tipo, tu tem que estar preparado. Então por isso que é muito importante a gente estar sempre lutando. Sim. É uma parada que eu ia ter pra te perguntar, como é que é a tua questão com torcida? Tu lida bem com torcida, público, assim, treinando, lutando, de fato? Assim, já tive luta, assim, na Bahia, isso, tipo, a torcida é bem, mais incisiva, assim, é, que eu me deixei perder um pouco por conta da torcida, foi um pouquinho mais, mas, assim, hoje em dia a gente já sabe controlar, meu irmão, a gente... Mas tu era moleque? Era mais novo, era mais novo, mas hoje em dia, assim, meu irmão, a gente sobe no ringue, e ali parece que tampa tudo, a gente só escuta o nosso corno, tipo... Ah. Não sei nem como é que é, foi uma, tipo, chave, assim, que virou. É, foi importante, porque se se destabilizar, fodeu. É. Se deixar ele lá. Não, e querendo ou não, por exemplo, se tu for num nacional, beleza, mas eu acho que se tu for numa competição de boxe internacional, eu acho que as outras torcidas não são como a brasileira, tá ligado? Os caras são mais... É, no Brasil, é mais tranquilo, tipo, tem até, até tem a torcida, mas, tipo, é diferente. É diferente do cara no teu pescoço aqui atrás, ou vai morrer, ou vai morrer, é diferente. Essa é clássica. Essa é clássica. Pô, e como é que tá a sua questão aí de... Você já falou, né, que o brasileiro é o seu foco, mas tem alguma competição que esteja próxima, assim, que já pra você, ó, eu recuperei da lesão, teu 100% vai ser essa aqui. Então, ainda não, tipo, geralmente no boxe, as competições mais importantes começam do segundo semestre, mas ainda não saiu o calendário, nada, tipo, então ainda tô, eu tô meio que saindo de férias, das férias, né, tipo, eu tava treinando já, mas tô meio Isso que eu ia falar, tá saindo de férias já pensando em competir de novo. É, já tava, eu terminei de competir dia 18, aí entrei de férias, assim, tipo... Recesso. É, recesso. Não tava podendo bater muito, porque a mão tava machucada, mas, pô, tava correndo, tava fazendo alguma outra coisa. Mas ainda não saiu o calendário, então, tipo, a gente ainda não tem... Não tem ainda as datas, né. A gente não teve a lesão. É. E qual foi essa gravidade da tua lesão, mano? Tu foi forte? Cara, então, poderia ter sido pior, tipo, assim, se acontece, se realmente rompe o... Essa bainha, essa estal, né, tipo, aí era só cirurgia. Então, tipo, graças a Deus eu consegui dar um tempo antes pra não acontecer o pior. Caralho. Pô, lesão é uma parada que me deixa tristão, mano. Não comigo, não comigo, foda-se. Tô falando com os atletas. Às vezes a gente pensa, tipo, porque a gente sempre tá com uma dozinha ou com uma coisa, às vezes tu pensa, cara, bati de mau jeito, tá um pouquinho inchado, e, tipo, às vezes tu vai ver, é uma parada séria. Tipo, isso foi o que aconteceu comigo. Ah, entendi. Eu senti a mão, não sei o que, aí eu falei, cara, pô, tá estranho, a mão inchada, tal, aí parei até de usar um pouco, eu tava treinando só com uma mão, não sei o que, tava treinando, mas, meu irmão, a dor não passava, a dor não passava, eu falei, cara, vou ver o que que é. Quando eu fui ver, tava quase estourando tudo. Caralho, mano. Essa é a parada aqui, os jogadores falam, pô, jogador não joga sem dor, tá ligado? Os caras sempre tem uma dozinha ali, tá ligado? Uma paradinha. É, eu acho que o Lala Carinha também, o nego fala, cara, eu nunca lutei 100% na minha vida, sem lesãozinha nenhuma. Sempre tem um negocinho ali, tá ligado? Você sempre tem uma parada. O alto nível é uma pique, irmão. Ao invés de tu tá competindo na primeira luta, tu tá dando um soco lá, tu tá com a mão, aí, meu irmão, pega no dedão, a luta seguinte tu já vai com dor. E tu tem mais quatro pra fazer ainda. Caralho, pô, mano, essa parada que tu falou das 50 lutas, me pegou também. É muita luta, a gente vai pra chegar no ápice, assim, tipo, a gente tem que tá, o mínimo ali, eu escutei um, até esses dias lá em Minas tem um treinador cubano que tá lá. E eu tive, quando eu tava na seleção, eu fui pra Argentina e ele era o treinador da seleção argentina. Ele me falou, tipo, pra você chegar numa competição, assim, no seu ápice, no mínimo, você tem que fazer 28 lutas antes. Tipo, pô, já é luta pra caramba, então. A gente sente falta, a gente tem que tá sempre competindo ali pra chegar bem. Pra cacete. E tu tem quantas lutas, assim, no total? Pô, 1453. É, passou, eu parei de contar, eu tinha 50 lutas, eu devo tá aí mais uns cento e parada aí. Caralho, irmão, são cento e porrada, de porrada, cara, já é lido. Tem que querer muito, irmão. Tem que querer muito, irmão, pra ser profissional é foda, cara. É um caminho. Não, mas isso é pra todo mundo, mané, todo mundo quer tá no alto nível, pô, não tem jeito. O parceiro nosso, que foi pra Tóquio, o Breno. Aham, verdade. Ele, a gente tinha aula 7 da manhã. Moleque, 5 da manhã, já tinha acordado, já tinha, já tinha ido nadar 8 mil metros. 8 mil, 8 quilômetros, no caso. E depois da aula, depois ele saía, ia nadar mais 8 quilômetros, tá ligado? E o moleque foi pra Tóquio. É, natação também é um esporte com uma carga de treino, assim, absurda, né? Pô, como é que tu, caraca, moleque, sei lá, talvez eu seja meio preguiçoso, tá ligado? Mas eu não consigo ter esse foco, mano, tá ligado? Não tem que querer demais, mano. Tu vive pra isso, né? Tipo, tu escolheu viver pra isso. Tipo, quantas vezes, ah, aniversário, tu vai lá, mas, irmão, pô, vou lutar, não posso comer nada. Não posso comer nada, um dia antes da luta, pô, não vou beber água, não posso beber água, senão vou passar do peso. É bizarro isso. É sinistro, mano, é. Mas aí, irmão, o cara escolheu isso pra ele, tá ligado? Foi o que o Jansen falou aqui também, escolheu isso pra mim, mano, tá ligado? E tem que arcar com as consequências. Faz parte da vida do atleta, tá ligado? Tem que seguir o lifestyle. É, mano, é o lifestyle, tá ligado? E tu ver a mudança corporal, tá ligado, dos malucos, é bizarro, é bizarro. Por exemplo, os caras vão passar aula de casaco. Ué, cara, sala de casaco, tu vai... Eu tiro, às vezes, em um treino, eu tiro quase 3 quilos, mano. Só de água, assim, saindo. Tu treina de casaco também? Treina de casaco. Tu baixa quantos pesos, assim, mais ou menos, com tanhota, assim, pra... Cara, hoje, meu peso, assim, bate uns meia, quatro e pouco, e eu luto de 5,7. Só que, meu irmão, eu já sou magro, tipo, eu já sou seco, então, tipo, eu dou uma sofridinha É, legal ali. Começam a aparecer os ossos da cara, né? É, pô, a gente já sabe, meu irmão, apareceu o osso aqui, ó, meu irmão, tô tanto peso. Tô desnutrindo também. É, já sabe. Cara, é isso que eu ia falar, essa parada do corra de peso tem que ser uma parada cuidadosa, porque senão teu psicológico vai ficar cacete, mano. Não, psicológico, saúde, tudo. Porque até eu ficar na pesagem, passando mal, tá ligado? Se tu não tiver a recuperação certa, se tu fizer alguma coisa errada, se tu for comer alguma coisa errada, tipo, tu perde a luta. Antes de começar, tu já se prejudica. E como é que tu lida com o teu rebote? Porque logo depois tu tem que perder o peso de novo, né, que tu falou. E como é que é o teu rebote? Tu come moderado? Tu sabe o que comer já? Cara, é, geralmente eu tento manter uma comida, assim, pra eu ficar bem forte, me sentir forte, mas não exagerar. Se você exagerar, depois tem que tirar do mesmo jeito. E tá arriscado você não lutar tão bem, né, tipo, lutar muito pesado. Então, tipo, a gente pesa, vamos dizer assim, a gente pesa sete horas da manhã, geralmente vai lutar quatro, cinco horas da tarde, às vezes tu vai tá ainda, meu irmão, cheio, e não dá, não dá pra lutar. Então, a gente tem um, geralmente a gente sobe três, no máximo, quatro quilos pra lutar. Sim. E aí, tipo, meu irmão, sai da luta e já vai tirar, vai treino, bota o casaco e vai tirar o peso pro dia seguinte. Mas aí, depois da última luta, tu mexe a pizza inteira pra dentro também. É tipo isso, passa mal e tudo bem, meu irmão, come, come, passei mal, pronto, agora tô bem. Tudo que tem pra botar de volta, lança, filho. Caraca, irmão, é uma parada que é bizarra até, porque muitas vezes perda de peso, a galera que tá de fora não tem noção do quão é difícil perda de peso, né? Sim. Porque, por exemplo, o pessoal que assiste, assim, o UFC, por exemplo, vai ver o cara na pesagem, fazendo, porra, pesou lá. Ah, é isso. Mas então, mas a pesagem que eles veem no UFC, no show, no showroom lá do UFC, não é a pesagem oficial. É mais tarde, tá ligado? Que aí o cara chega, já comeu, já se assidratou. Tem que ver o, meu irmão, o que o cara passou pra chegar naquele peso ali. É verdade, a encarada ali, o cara tá bem já. Sim. Bom, a pesagem, a pesagem mesmo, o cara chega de manhã, porra, vai se pesar, o cara tem que se pesar pelado, é bizarro, filho, cara. Tem que chegar tudido. Tem que chegar tudido. Tu fala assim, porra, dei o peso de noite, tu tá, meu irmão, com aquela boca ali, parecendo que tu comeu areia, tu não consegue fazer nada. O cara, pô, não quer uma água. Eu falei, cara, se eu beber essa água aí, eu vou... Vou ganhar um quilo. Não bato peso, é, tipo isso. Tipo, eu ganho um quilo se eu beber um copo d'água. Então, tipo, tem aquele sacrifício ali. Acho que é a pior parte do esporte. É o que eu falo. É remor. É remor. Tomar soco faz parte. O problema é o... Tá ali pra isso, né? O negócio é o peso. Pelo que vem, tipo, a perda de peso é o adicional, tá? Infelizmente tem isso. O sofrimento ali é o peso. Mas é pra tu ver o alto nível, que é aquela parada de que um quilo faz uma diferença absurda na hora da luta, tá ligado? É, e aquilo também, né? Você não pode deixar, né? É uma parada que faz parte do esporte, porque se você chegar e lutar no teu peso, o cara vai votar contigo. Vai pedir um peso muito acima. Muito acima, né? Todo mundo fala, pô, mas por que todo mundo tira peso? Não, se eu não tirar, eu tô ferrado. Acontece. É como a máquina... É como o sistema funciona. Acontece, é assim, tipo... Ah, mas pô, todo mundo passa mal, não sei o quê, pô. Mas é isso. Se tu chega pra lutar de 5,4, por exemplo, tu vai estar com cara de 60. Exatamente. A galera desce de peso. Tipo, por exemplo, tem a categoria de 63 quilos. É que eu tô pensando... Maturando aí. Ah, é. Só que eu ainda sou muito leve pra categoria. E sou baixo. A galera desce de 70 quilos, mano. Eu nunca cheguei nesse peso na minha vida. Então, tipo... Os caras com a envergadura maior... É. É um pouco... Tem tudo isso. A Federação te sabotou, mano. Tirou tua categoria. Foi no meio do ciclo. Depois de dois anos do ciclo limpo, no meio do ciclo, assim, ó. Cortaram. De 10, os caras iam tirar duas. Foram lá e tiraram a tua. Esculacho, hein? Fica muito puto, velho. Esculacho. Deu uma prejudigada, assim, legal. Tem que mandar um e-mail lá pros caras, ô, irmão. Pô, volta de sacanagem. Pô, tá brincando, né? Mas aí é aquela parada. Ou você desce pra mais leve. E talvez tu vai ter uma preparação um pouco pior mentalmente ali e tal. E fisicamente também. É porque, na real, ficou um espaço muito grande entre uma categoria e outra. 5, 7 e 6, 3. Então, tipo... Atleta, tipo, eu sou ali no meio. Eu falei, caraca, se eu subir, a galera vende muito pesado. E se eu descer, eu tiro muito peso. Então, tipo... Eu fiquei ali no meio e, cara, tá... Mas, assim... Aquilo que eu falei, né? O box tá em constante mudança. Tipo, tem chances das categorias voltarem. Então, tipo, eu tô... Tá voltando. Do dia ali de joelho, meu irmão. Vai voltar, vai voltar. O 60 vai voltar. Então, tipo, tô nessa expectativa aí esse ano. Se Deus quiser, irmão. Vitones, seleciona as perguntinhas pra gente? Eu vou até dar uma lida aqui pra vocês. Seleciona aí. Ah, tu que vai ler? Não, não, não. Foi Pix. Ah, tá. São demais. Galera, lembrando que nosso Pix está aqui na tela. Todo programa você pode fazer o Pix pra gente ler, obrigatoriamente, sua pergunta. Com certeza. E também está aqui na descrição. Então, se quiser deixar anotado até pro próximo programa, já chegar e começar e... Com certeza. Falar pra rapaziada também, se inscrever no canal aí, quem tá assistindo, tá curtindo a resenha aqui. Se inscrever no canal, se inscrever no nosso Instagram e também... No Instagram do Mano. No Instagram do Mano. Ah, naquela moral lá, pra ver. Vai ver vários nocaut lá, especial, em primeira mão. Exatamente. Aqui, ó. Então, é de graça, hein, galera. Se inscrever é de graça. É, dá nada, pô. Dá nada. Dá nada. Ajuda a gente pra cacete. Ajuda a gente pra caralho, é. Eu leio aqui, ô, diretor? Não, já tá aqui na minha mão já. Então tu vai ler? Vou ler. Então já é. Lê aí pra gente. É, a primeira que foi da Nicole Wenzin. É assim que fala, Wenzin. Beijo pra Nicole. Beijo pra Nicole. Muito obrigado. E ela não mandou perguntas, botou 100 perguntas. Feliz Natal e um ano novo de muitas conquistas para o canal. Sou muito fã. Pra você também, obrigado, Nicole. Muito obrigado, Nicole. Feliz ano novo, feliz Natal. Feliz todas as datas comemorativas. Feliz todas as datas comemorativas aí. Adiantando já. Obrigado. E o outro é, obviamente, a do Nicola. O homem. O Nicola, o homem. O que o homem manda? O homem botou uma parada aqui pra debate. Pra debate? É, ele mandou 15, tá? Obrigado, Nicola. É, o YouTube é BR que o Luan toparia fazer uma luta. Um abraço. Qualquer um. É um monte de luta com qualquer um. Inclusive vai ter uma luta aí, né? Popó com o Whindersson. Eu luto também com o Whindersson. Se quiser eu luto. Pô, e se fosse dar um palpite? Porque o Whindersson tá treinando, mas ele é porra. É, né? Tipo, eu tenho visto até uns videozinhos e ele é pra mim. Tipo, não é bobo não. Mas, pô, o Popó vai amassar ele. Tipo, não tem como. Se o Popó brincar ali, ele vai jogar o Whindersson. Pô, eu vi o vídeo do Popó fazendo manopra, irmão. Olhando pro lado, tá ligado? Tipo assim, o cara andando as ordens. É automático. É automático, exato. É uma lutação, pô. É foda, né? Ele é bom, tipo, maneiro. Mas, pô, vai pra lá, mano. O cara fez isso a vida toda dele, né, mano? É. Aí tu vê, por exemplo. Foi o que ele falou. Se o dia que o Popó pega um maluco que é... Do boxe. Pus de lista mole, pô, esquece. Vai tomar um... Eu acho que é sempre feeling, tá ligado? É, exatamente. Peso, do próprio peso dele. Peso igual, assim. Peso parecido do boxe com ele. O cara vai, meu irmão, tomar uma sua. E tu sabe se o Whindersson e o Popó vão usar a mesma categoria de peso? Deve ser peso casado, né? Não sei, não sei. Deve ser peso casado, pô. É, provavelmente. Pagar dinheiro, pô. É. Você ainda é competição de alto nível? Pagar dinheiro. Se tu entraria não tomar um soquinho na cara pra pagar... Eu não sei quanto é isso. Quantos caras ganham? Na mesma faixa. Se tem o Whindersson, o bagulho vai ser... Vai dar view. Mas... Ganhar um soquinho... Um só, né? Porque eu vou cair com a bolsa. Eu só preciso de mais um também. Eu só preciso de muita coisa. Eu só preciso de um, né? Um bem dado aqui no queixo. Porra. Ah, dependendo aí eu topo, pô. Mas aí também não vou prolongar muito não, tá ligado? Eu vou falar, abaixa a guarda, eu vou abaixar a minha também. Quem acertar primeiro... Leva. Leva, tá ligado? Se joga. Se acertei, se joga. Tá certo. Tá movendo muita grana essa parada. Do boxe entre famosos, tá ligado? Pra quem a gente falou da parada do entretenimento, pá, não tem jeito. E, pô, e espero que isso se volte justamente pro esportivo, né? É, isso que eu falo. É importante ter visibilidade pro esportivo. Tem um retorno, né? É. Pois é, talvez isso até atraia mais pessoas pro boxe que de fato querem praticar de forma profissional, como atleta e tudo mais. Por que que ainda não dá visibilidade pro esporte? Não dá, não tem jeito. Não, assim, tem os dois pontos, né? Aquilo que eu falei, tipo, eu acho que podia estar dando oportunidade pra outros atletas de boxe, mas também, meu irmão, o nosso esporte tá sendo visto. Sim. Então, tipo, tem os dois lados. Tu acha que é mais pró do que contra? Ou é mais contra do que pró? Cara, eu acho que tá ajudando. Acho que tá ajudando mais, é. Eu, assim, eu não, eu falo, porra, eu não lutava nessa parada aí com esse cara aí, mas, assim, tá ajudando em questão de visibilidade. E hoje em dia é tudo visibilidade, né? Sim. Então, não deixa de tá ajudando bastante. É, o que vende é pacote Piper View, né? É isso que dá, a maior receita vem do Piper View. E esse cara vende muito, Piper View, não tem jeito. É, todo mundo vê, por exemplo, tem maior público lá nos Estados Unidos pra aquela porra da WWE, aquela luta de fantoche. Pô, isso é muito zoado. Eu gosto dessa parada, mano, eu acho muito zoado. Eu acho chato, entendeu? Eu acho zoado mesmo. É, desculpa a galera que é fã, mas eu não acompanho, eu acho chato, tá ligado? É, pô, sei lá, mano. É, e a galera é fã real, tipo, eu fui pro México mesmo, né, barraquinha, vendendo aquelas mágias, tipo, é tradição. Do maluco lá, qual é o cara? É, é tradição, meu irmão, legal, né? Pô, bagulho encenadaço, tá ligado? E o pior que eu tava vendo, o maluco wrestler lá, americano, que o Donald White tava querendo oferecer um contrato pra ele pro UFC. Não sei, é do WWE? Não, 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 é novo, o moleque é novo. Novo, ah. É, ganhou as Olimpíadas em wrestling, o moleque é fenômeno. Não foi pro UFC, fechou com o WWE. É, e dá dinheiro, né? É, e dá dinheiro. Tipo, tem um rapaziada que luta, o Brock Lesnar veio do WWE, o CM Punk era um cara que era do WWE, aí foi se aventurar no UFC e se fudeu, né? É, aí se eu não me engano, a Honda, eu acho que tá no WWE. É, ela foi, ela chegou, ela é, pô, Honda fez história na UFC, né? Sim. Aí foi pro WWE, ficou um tempo, depois saiu. Acho que o Cigano foi, mano, pro WWE também. Cigano foi? Eu acho que até o Cigano teve uma participação, né? O Trump teve uma participação no WWE. É, é verdade. Eles testem essas porra. O meu é de também, já participou. Ele bota umas personalidades assim lá pra... Aí bota o maluco ali na arquibancada, tá ligado? Aí entra, mano. O maluco pega a escada, vem pra cima, põe um... Eu acho zoadaço, mano. Ah, os caras se divertem, né? É, exato. Eu acho zoado, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar de canal, pô. Exato. Tá ligado? Não vou pra internet falar, pô, já tu pra caralho. Não, pô, só não vou ver, tá ligado? É boa. Mais alguma, Vitones? Não, mais nada não. Boa, irmão. Obrigado pelo papo, cara. Espero que você tenha curtido. Pô, pra gente foi um papo sensacional aqui de luta. A gente gosta de falar de luta. A gente gosta, gente gosta. A gente gosta de falar, porque lutar a gente... É, a gente fica desejando um pouquinho. Rapaz de falar, gente. É bom demais. Prazerzão aí estar com vocês. Foi uma honra aí de trocar essa ideia com vocês. Maneira aí, ó. Miranda, sem gracinha, vou desafiar aqui. Eu vou desafiar aqui, pode desafiar. Ó, Miranda. Três roundzinhos lá, ó. Trocando uns soquinhos. Já dá pra trocar umas porradas. Já dá pra fazer uma graça. O cara já tá se aventurando ali no octógono. O que que custa ir pro ringue também? O que que custa? Dá pro quadrado, eu acho. Mas é isso, cara. Irmão, mais uma vez, obrigado. Tuas redes sociais aí pra rapaz aí que tá acompanhando. É Luan Vinícius, Luan com dois A. Pô, eu não sou blogueiro não, mas... Vira e mexe, tô postando um negocinho lá de treino. Então, acompanha lá que vai dar uma moral. É isso aí. Importante, galera. Pô, siga no Instagram de graça. É, danada. E conteúdo maneiro, pô. De boxe e tal. Contribui muito pra vida do atleta, né? Sim. Ajuda, ajuda. Ajuda muito. Sim, patrocínio, tudo mais. Exato. E também é muito importante que vocês sigam as nossas redes sociais. Além daqui do YouTube, que é o principal. Sigam o nosso Instagram, sigam o nosso TikTok, sigam o nosso Twitter. Sigam tudo que a gente bota aqui na descrição. E, nessa moral pra gente, curtam, compartilhem. É, como a gente falou, esse ano a gente tá com coisa nova, tá com novidade. Tamo chegando forte, hein? Ajuda demais, mano. Ajuda demais. A gente vai fazendo isso aqui. Exato. Quero muito agradecer a vocês pelo programa de hoje, por sempre. Estamos começando mais um ano aqui. Quer dizer... Que bom, que bom. Primeiro ano que a gente tá começando, de fato. É, primeiro ano que a gente começa. Tem menos de um ano no programa. Melhor, segundo semestre. Segundo semestre. Segundo semestre, sim. Então, vamos fazer o nosso segundo semestre aqui, nosso segundo período. É, bom, obrigado a todos também. Obrigado a nossa parceira, a NGCast. Também está com a gente. É, nossa primeira parceira aqui. Que, também, se vocês quiserem chegar aqui e anunciar. Ó, tem a TV linda aqui. Tevizaça. Parceiros que estejam interessados em botar, fazer algum tipo de anúncio com a gente. Aqui, ó, tem todo esse espaço aqui pra vocês. Assim como a NGCast, que chegou junto com a gente, botou fé na gente, que é a maior carteira digital do Brasil. Com mais de 500 mil contas abertas esse ano aí, os caras vão bater um milhão. Então, porra, olha só. Não dá mole, hein? Exatamente. A pessoa contava que é de graça. É isso, então, galera. É isso aí, rapaziada. Vocês escutaram aqui o que o homem falou. Mais uma vez, Luna. Obrigado, irmão. Tamo junto. E, ó, um beijo pra vocês e... Vai vendo. E aí, ó, um beijo pra vocês. E aí, ó, um beijo pra vocês. E aí, ó, um beijo pra vocês.